Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta, presente sessão. Então, passamos a votação de duas pautas, 1.298 e 1.299. Senhores conselheiros que aprovam permaneçam como estão, que não concordam, que se manifestem. Excelência, eu tenho dois apontamentos na última pauta, 1299. Processo 23.736, aqui fala no item 1, que, por anonimidade, a corte condena o senhor Sebastião Souza Corrêa a pagar 3.570 reais. E lá, por maioria, decide majorar a multa para 14.280. Eu não sei se poderia dar uma melhorada na redação. É a minha sugestão. Já no processo 23.741, item 1 diz que, desde que sejam obedecidas as especificações do acordo, melhor, sejam obedecidas as especificações. E no processo 23.828, fala que, nos termos do voto da conselheira relatora, pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentada pelo senhor, então, apresentado pelo senhor Manoel Medeiros Rodrigues. São as considerações. É feita a revisão aqui da Secretaria das Sessões. Então, a pauta vai estar aprovada com a devida entendimento do Ministério Público de Contas. Passamos à pauta. Com o processo 20.165, que tem como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trato dos autos da pressão de contas e da Companhia Industrial de Laticínios do Acre, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Edilberto Saraiva Gomes, diretor-presidente da época, caminhada de tribunal para julgamento em conformidade com o estabelecimento do artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno do Tribunal. Caminhada da documentação ADAF, terceiro GC, relatório de análise técnica de folhas 31, barra 51, constatou as seguintes irregularidades. A. Não é apresentar de forma transparente a evolução ou involução dos projetos da companhia a partir da comparação das atividades administrativas que deveriam estar contempladas, comparando os exercícios 2014 e 2013, conforme item 3. O não encaminhamento do Estatuto Social junto aos autos, infringindo a resolução do TCE nº 87, 2013, e o artigo 3º da Lei Federal, 6.404, barra 76, item 4. Observa-se no balanço patrimonial a inexistência da conta, aspas, almoxarifada, fecha aspas, uma vez composta de saldo distrito do valor de R$ 229,17, ao nexo 6,2,1. Incompatibilidade de valores do próprio balanço patrimonial no que concerne ao fato do valor da, aspas, depreciação, fecha aspas, estar maior do que o restante no, aspas, ativo mobilizado, fecha aspas, item 6.2.2. Pelo excessivo endividamento da companhia, comprometendo todo o sistema operacional, levando a empresa à interrupção de seus propósitos institucionais, item 6.2.4. A falta de encaminhamento do Estado bancário com o documento hábil, a fim de comprovar o saldo da conta corrente de uma aplicação financeira, item 6.2.5, pagamento de diárias servidores não se justifica, haja vista em uma operância da companhia, item 6.2.9. Inconsistência nos valores contemplados em algumas despesas com empresas contratadas, vendendo 18% das ações, item 6.3. B. Falta de esclarecimento através de notas explicativas ou pelo controle interno sobre o crescimento das despesas com cabelo de salário, item 6.4. C. Por não ter havido esclarecimento sobre o motivo da ausência do inventário de bens e imóveis no que diz respeito aos dados sobre aspas imóveis, fecha aspas, item 7. D. Não constar informações mais detalhadas e transparentes quanto ao início e andamento dos processos judiciais, item 8. 3. Citada eletronicamente, o Sr. Edilberto, desculpe-me, Gomes Saraiva, diretor-presidente da época, as folhas 54,55, do Sr. Manuel Vannes Machado Pérez, contador, ambos não deram a entrada de quaisquer documentos na Secretaria das Sessões, certidão de Folha 60 ou da Secretaria das Sessões. 4. Encaminhando o processo a DAFO, a terceira GCE, novo relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 63,67, e considerando a ausência de informação por parte dos responsáveis, mantém as irregularidades apontadas e as ressalvas relacionadas. 5. Encaminhando ao Ministério de Públicos Contas, o ilustre procurador João Exílio de Melo Neto se pronunciou no feito as folhas 71,74. É o relatório, Excelência. A palavra do Ministério Público de Contas faz seu pronunciamento. Sr. Presidente, de mais conselheiros e conselheiras, a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do Sr. Edilberto Saraiva Gomes, diretor-presidente da SILA Época, em 2014, e foi encaminhada tempestivamente ao Tribunal. Bem analisada pela terceira GCE, restaram apuradas as seguintes pendências. Número 1, a ausência no balanço patrimonial da conta almoxarifado, que registra saldo de R$ 229,27, conforme dados. 2, incompatibilidade entre o valor registrado na conta de apreciação, construções Cruzeiro do Sul, de R$ 217.979,79, redutora no balanço patrimonial, quando comparado com o valor escritorado na conta imobilizado. 3, excesso de endividamento da companhia. 4, ausência do extrato bancário ou de extrato bancário como documento hábil para comprovar o saldo da conta corrente e ou de aplicação financeira constante da Folha 39. 5, pagamentos de diárias a servidores da companhia que se encontrem inoperantes com relação às suas atividades. 6, ausência de criação do sistema de controle interno. 7, não encaminhamento das atas das Assembleias Gerais ordinárias e ou extraordinárias, bem como das publicações respectivas no Diário Oficial do Estado. 8, omissão no relatório circunstanciado de gestão da evolução quantitativa e qualitativa dos trabalhos de cunho social realizados quando comparados com o exercício anterior, bem como das projeções para o exercício seguinte. 9, não identificação de todos os sócios da companhia que registra 18,2% de seu capital titularizado por diversos produtores. 10, ausência de escrituração de bens imóveis no inventário respectivo, embora o balanço patrimonial registre valores nas contas de prédios e terrenos. Finalmente, ausência de informações mais detalhadas e transparentes quanto ao início e andamento dos processos judiciais em que a companhia parte. Citados o senhor Adilberto Saraiva Gomes e o contador Manuel Juanes Machado Pérez deixaram estes transcorrer em algos o prazo que lhes foi ofertado. Desse modo, opina-se, através do procurador João Isidro, pela irregularidade da matéria com base na letra B do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da curso, pela aplicação de multa sanção ao gestor Adilberto Saraiva Gomes, com base nas ocorrências registradas sob os itens 3, 4, 5, 6 e 7 deste parecer e ao senhor Manuel Juanes Machado Pérez da Silva, todos com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da curso, por conta dos itens 1, 2, 9 e 10. Finalmente, pela comunicação do apurado sobre esses itens, a cargo do contador já mencionado, ao conhecimento do Conselho Regional de Contabilidade. É o parecer. Com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Esse sendo eu voto 2.1 pela emissão de acordo a um considerando irregular a pressão de contas da Companhia Industrial Latins do Axila, exercício orçamentário e financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Edilberto Saraiva Gomes, diretor-presidente da época, com fulcro na linha B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93 em face grave inflação à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária e operacional e patrimonial. 2. Pela aplicação de multas e sanção, o senhor Edilberto Saraiva, governador, diretor-presidente da época, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38,93, arbítrio no valor de R$ 3.570,00, ante os fatos noticiados contra os pontos a excesso de endividamento da companhia, pois a empresa registrou um prejuízo no exercício de R$ 3.096.746,75,00, com destaque para despesas financeiras com juros, que subiu de R$ 325.635,20,00, para R$ 3.104.424,29,00, em 2014, visto a folha 24 dos autos, que culminou com a interrupção de suas finalidades institucionais, folhas 38,39, b, ausência de extrato bancário com documento hábil para comprovação do saldo de conta corrente ou de aplicação financeira, embora a companhia não registre quaisquer os valores do ativo circulante, folha 19, e registra a folha 39 dos autos, c, pagamento de diários a servidores da companhia que se encontrem inoperantes em relação às atividades institucionais, folhas 40,41, d, ausência de criação do sistema de controle interno, se cumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual, artigo 31,74, da Constituição Federal, e as resoluções T76, resolução, desculpe-me, 76,2012, folha 46, e, não encaminhamento das atas das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, bem como da publicação das respectivas no Diário Oficial do Estado, infringindo a determinação constante no artigo 132 da Lei Federal 6,404, barra 76, 3, pela aplicação de multa-sanção ao senhor Manuel Vânio do Machado Pérez da Silva, contador CRCA, CRI 9205, com fundamento no artigo 89, segundo a Lei Complementar Estadual 38,93, que habita no valor de R$ 3.570, responsável pela geração e encaminhamento das informações em meio eletrônico, em razão dos fatos noticiados se configurarem em grave infringência à norma legal, em face dos seguintes itens, dois pontos, a ausência no balanço patrimonial, folha 19, da Contalmo Charifado, que registra saldo contábil de R$ 229,27, conforme se observa no anexo 14 da PCA Eletrônica, folha 37B, incompatibilidade entre o valor registrado da Conta Depreciação Constituição Escritura do Sul, R$ 217,979,79, redutora do balanço patrimonial, quando comparado com o valor escriturado na Conta Imobilizada Constituição de Andamento do Cruzeiro do Sul, folha 215, desculpe, o valor 215.485, R$ 29,00, balanço patrimonial e balancete demonstrativo às folhas 19, 21, folhas 37, 38, 64, C, não identificação de todos os saldos da companhia que registra titularidade de 18,02% de seu capital social com aspas diversos produtores, fecha aspas, anexo 20 da PCA, folha 41, de ausência de escrituração dos bens imóveis no inventário do respectivo anexo 13 da PCA, embora o balanço patrimonial registre valores das contas aspas, prédios, fecha aspas, valor registrado de R$ 158,048,17, e aspas, terrenos, fecha aspas, no valor registrado R$ 165.150,51, visto a folha 43,44. E, finalmente, pela comunicação do apurado quanto aos itens 1, 2, 9 e 10 do parecer do Ministério Público de Contas ao Conselho Regional de Contabilidade, CRSAC, para as providências que entenderam adotar quanto à conduta profissional do profissional sujeito à sua jurisdição, após a sua maior idade de estilo pelo arquivamento do feito. É o meu voto, excelente. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, como é um processo à revelia, tudo que é indicado está aceito, em que pese que realmente não apresenta extrato, mas a movimentação mostra saldo zero, mas faltaram algumas informações que eu acredito que até na fase recursal deve ser apresentado, em vez de ser por notificação, com certeza o gestor vai apresentar, porque é uma empresa sem movimentação. E, nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Como voto, Sérgio? Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho e voto. Conselheira Dulcine Benício. Senhor presidente, eu vou votar com o relator, mas eu retiro a multa porque é de conhecimento público a situação dessas empresas que foram de muitos anos, há décadas, elas nessas condições estão nesse aspecto. eu entendo que é incabível a aplicação de multa ao gestor pelo endividamento, porque não é ele o causador da situação, mas uma situação que estava, não é? Então, nesse sentido, com o relator, sem a aplicação de multa ao gestor. Excelência, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer que realmente não caberia a multa pelo endividamento. Então, eu estou acompanhando o relator pela falta de informação. Nada mais. não pelo endividamento, que aí eu concordo na íntegra com a conselheira. Eu também, eu acompanho o entendimento da retirada da multa. É o mesmo, não é? Não, eu mantenho a multa. Não, então, três a dois. Ainda falta a conselheira Nalu. Conselheira Nalu Maria. Eu voto com o relator porque eu tenho certeza também que ele vai recorrer e aí, no caso, quando ele recorrer, o problema é que ele não se posicionou, ele fica inértil. É muito ruim quando a gente faz uma análise de uma prestação que a pessoa não se defende. Então, eu tenho certeza que no recurso vai resolver tudo. Então, com o relator. Decisão, decidir sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro. Relator, divergindo quanto a multa o conselheiro Ronald Polanco e a conselheira do Sine Benício. Passamos ao processo de 20.353. Continua como o relator nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Maricel, senhoras e senhores conselheiros. Agora, tratam os autos da pressão de contas do Fundo Estadual de Floresta, exercício orçamentário e financeiro de 2014 e responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário do Fundo à época, caminhando a esse Tribunal de Contas para julgamento em conformidade com o que estabelece o artigo 51, 71, desculpe, inciso 2º da Constituição Federal de 88 e artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar, 38,93 e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Dois encaminhados da documentação da DAF, a primeira agência em relatório preliminar de análise técnica de folha 72,86, constatou várias irregularidades a seguir descritas dois pontos. a ausência de comprovação dos créditos a contabilizar referente à conciliação bancária no valor de R$ 117.108,80, subito em 7,1 do relatório analisado. b ausência de inventário para comparação do valor de R$ 74.261,95, correspondente a bem imóveis e de R$ 4.936,16, referente à depreciação subito em 8,1. c não comprovação do valor de R$ 43.061,28, referente à conta almoxarifada subito em 8,2. d divergência entre o valor informado de R$ 40.386.957,28, no demonstrativo de recursos recebidos e o valor apresentado no balancete de verificação no valor de R$ 60.087.758,76, subito em 10. Observação. É fato que tais constatações não sejam irregularidades da pressão de contas e análises, além da verificação de várias falhas que constataram como ressalvas. Enfim, três, citada eletronicamente, senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário do Fundo Estadual de Floresta à época, Folha 90, barra 92, após requerer cópia dos autos da Folha 94, pediu prorrogação de prazo por mais 15 dias, o que lhe foi concedido, tendo apresentado a sua defesa de Folha 99, barra 108 de forma tempestiva, conforme o cerdão da Secretaria da Ascensão de Folha 110. Quatro, a documentação da AFA foi elaborada pela primeira GCE o relatório conclusivo de análise técnica de Folha 146, barra 153, ratificando a conclusão do relatório anterior em face de dois pontos a, não comprovação no valor de R$ 43 mil, R$ 61,28 da conta de estoques, subita em 2,3 do relatório, b, as ressalvas quanto à ausência de documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária referente a 2014, subita em 2,5, c, elevada variação de abertura de créditos suplementares demonstrando falta de planejamento pelo gestor, subita em 2,6, d, ausência de contratos que estão em vigor no relatório de licitações e contratos apresentado pela empresa Campa Viagem, Serviços e Eventos, subita em 2,7, e, divergência de informações dos empenhos no demonstrativo de licitações e contratos, sistema Safira e o sistema TCE, subita em 2,9, 5, caminhada a processo ao Ministério Público de Contas, pelo seu ilustre procurador Sérgio Cuninho e Nossa, se pronunciam feitas folhas 157, mais 58. É o relatório, excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Em análise conclusiva, a primeira geste pronunciou-se pela irregularidade destas contas com imputação de débito e combinação de multa responsável nos termos do artigo 54 e itens 2º e 3º do artigo 89, ambos, da lei orgânica do tribunal, em razão da não comprovação de R$ 43.061,28 da conta estoque. Além disso, apontou com ressalvas as seguintes impropriedades. Número 1, ausência de documento de autorização de acesso para consulta aos dados de planejamento. 2, elevada variação de abertura de créditos suplementares, demonstrando falta de planejamento. 3, informações incompletas no relatório de licitações e contratos. E 4, divergência de informações dos empenhos apresentados no demonstrativo de licitações e contratos entre o sistema Safira e o sistema deste tribunal. A respeito da irregularidade apontada pela área técnica, é preciso destacar que a jurisprudência desta Corte considera a divergência entre o relatório de almoxarifado e os demonstrativos contábeis, mera falha formal que não importa a reprovação das contas, quiçá a imputação de débito, pois ausente qualquer demonstração de prejuízo ao erário. Nesse sentido, confira-se o julgado dado, o julgamento dado no processo 12.074 de 23 de 7 de 2015. No caso vertente, a inconsistência entre o valor de 43.061 reais e 28 centavos apresentado na conta de estoque do balanço patrimonial e o saldo zero do resumo de movimentação de estoque caracteriza a impropriedade contábil que não representa prejuízo ao risco de dano patrimonial, razão pela qual, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte, deve ser considerada como ressalva. Ante o exposto, doutor Sérgio Cunha opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a matéria com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da Corte, valendo como ressalva as impropriedades destacadas nos itens 1 a 4 deste parecer, assim como a divergência entre o relatório de almoxarifados e demonstrativos contábeis que devem ser objeto de cobrança de correção. É o parecer. com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Se sendo, excelência, ante o exposto e considerando neste caso específico a inconsistência entre o valor de R$ 43.061,28 apresentado na conta de estoque do balanço patrimonial e o saldo zero do resumo de movimentação de estoque que caracteriza impropriedade contábil e não representa prejuízo ou risco de dano patrimonial razão pela qual seguindo a orientação jurisprudencial deste tribunal deve ser considerado como ressalva isso está no processo autônomo do TCA IPCA número 12.074 de minha relatoria plenário julgado em 23 de julho de 2015 assim sendo voto 2.1 pela emissão de acordo não considerando regular com ressalva a pressão de conta do fundo estadual de floresta FEF exercício orçamentário e financeiro de 2014 e a responsável da senhora Edivaldo Soares Magalhães secretário do fundo da época com fulcro do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 valendo como ressalva as impropriedades apuradas quanto dois pontos a ausência de documento de autorização de acesso para consulta aos dados de planejamento do gestor elevada variação de abertura de créditos suplementares demonstrando falta de planejamento do gestor informações incompletas no relatório de licitações e contratos divergência de informações dos empenhos apresentados no demonstrativo de licitações de contratos sistema Safira e sistema TSIACRA assim como a divergência entre o relatório do abuso-charifado e os demonstrativos contábeis após a formalidade de estilo pelo arquivamento feito a seleção sobre o voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência do modo como está a instrução esta seria a decisão mas este é um fundo maior que algumas prefeituras é um fundo que começa com orçamento de 65 milhões e encerra o ano com 36 milhões 29 milhões em caixa e nós não analisamos um empenho e uma despesa e é uma prestação de contas agora recente de 2014 é certo que aqui eu tenho dinheiro do KFW mas eu não posso entender que a fiscalização do KFW é suficiente porque este é um dinheiro do Estado eu entendo que a fiscalização desse dinheiro também cabe ao Tribunal de Contas mas feito com a regra do KFW então que nós temos que fiscalizar temos não é porque o KFW tem regra própria que nós não fiscalizamos não nós temos que fiscalizar essa aplicação com a regra que o KFW impõe isso aí está perfeito mas nessa nessa prestação de contas também não foi apresentada a consulta a movimentação bancária que a prestação de contas exige e neste caso se nós deixarmos de aplicar multa é melhor nós mudarmos a nossa resolução porque aí ninguém mais vai entregar autorização para a movimentação bancária mas tendo em vista que é possível consertar tudo isso inclusive nós verificarmos a movimentação e como foi feita a aplicação do dinheiro o meu voto é pela transformação em diligência para a verificação da aplicação dos recursos que foram transferidos ao fundo estadual de floresta isso é como voto é o meu entendimento senhor presidente conselheiro ronaldi palato conselheira do siné benício conselheira nalu maria o relator o relator senhor presidente decisão decidisse por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo os nobres conselheiros Antônio Jorge Maneiro e Antônio Cristóvão Correia de Messias que votaram transformado em diligência isso passamos ao processo 22.480 tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente nobre procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros eu prossigo agora os presentes autos existem por força do despacho que exarei uma documentação que é de ver o meu gabinete onde o senhor Rony de Oliveira Firmino prefeito município de Plas de Castro recorre inconformado com a condenação que foi imposta no acordo 9.496 barra 2016 plenário TCA que no valor de 14.280 reais por infringência expõe o inciso segundo do artigo 89 da lei 38 barra 93 em processos de inspeções para verificação na existência de atos nulos de descumprimento de medidas disciplinadas da lei de responsabilidade fiscal b que é a documentação da afro permitido relatório conclusivo de análise técnica de folhas 20 barra 23 informando que os fundamentos apresentados pelo recorrente não foram suficientes para elidir ou alterar a respeitável decisão do pleno da grande acordo de contas por não haver elementos suficientes para que isso pudesse ocorrer assim opinou pela manutenção da multa que lhe foi aplicada ser encaminhado o processo do ministério público de contas o seu ilustre procurador mario serra de adveres pronunciou no feito a folha 29 dos autos o presente feito veio por distribuição em 20 de julho de 17 após a instrução devida retornou do gabinete em 1º de novembro de 2016 é o relatório excelência uma palavra nobre ministério público de contas para o seu parecer trata-se de pedido tempestivo de reconsideração como visto da lavra do senhor Roney de Oliveira Firmino contra o acordo 9496 de 2016 emitido no processo 19.400 de 2014 e tratava de inspeção ou trata sobre descumprimento da lei de responsabilidade fiscal no âmbito do poder executivo de plástico de gastos em atos que aumentaram o gasto de pessoal no período de apuração e resultaram na multa ao recorrente de 14.280 dentre outras medidas o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade que consiste apenas no apelo à redução da pena aplicada pedindo o recorrente 10% só de seu valor visto que esse abatimento ocorreu no caso do acórdão 302 de 2015 proferido pela segunda câmara as folhas 16 e 17 postula também o senhor Roney de Oliveira Firmino a reforma da letra A do item 3 do julgado em questão quanto a revisão da lei municipal número 489 de 2013 que possivelmente baseou o aumento irregular da despesa da origem a instrução a falta de elementos capazes de se constituírem o quadro que ensejo a penalização em causa ou de comprovação da observância do artigo 23 que seria a redução 23 da lei de responsabilidade fiscal seria a redução da despesa além de levar em conta que o acórdão número 302 a que se refere o recorrente da segunda câmara considerou o fato de seus implicados responderem por dezenas de casos do tipo não vislumbrou procedência ao pedido desse modo e concordando com a análise sugerimos o recebimento desse recurso o ser próprio tempestível advir de parte legítima mas no mérito propomos o seu não provimento é o parecer na sequência ouviremos o doutor Paulo Luiz Pedraza que atuará na defesa do recorrente lembro vossa excelência que dispõe de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral a palavra do doutor Luiz Pedraza ilustre presidente doutor Valmir Gomes Ribeiro ilustríssimo relator doutor José Augusto ilustríssimo representante do ministério público hoje nós temos em pauta dois processos que tratam da mesma do mesmo assunto contratação irregular pelos prefeitos um deles foi a criação de um aumento dado aos agentes comunitários em decorrência da criação de uma nova lei que instituía um piso salarial que hoje já está em 1270 ele esse agente comunitário foi criado com uma bolsa da bolsa o ministério do trabalho não reconheceu a bolsa mandou pagar o salário e recolher todas as leis sociais depois disso veio a lei criando um piso que foi subindo subindo e todos os anos estão dando aumento de acordo com o piso salarial hoje em vez de ser o salário mínimo ele já é 1,270 esse processo também teve umas nomeações uma coordenadora uma secretaria do gabinete do prefeito que depois foi revogado conforme página 132 do processo então os atos de um ato que era a criação do salário dos agentes era de cumprimento da lei superior e os decretos de nomeação foram revogados mas ele cometeu a falha de criar de nomear essas pessoas mas ele reconheceu o erro e corrigiu não quer dizer que ele não tenha cometido uma falha e mereça até talvez uma pena estou só achando que a pena de 14.200 ela é excessiva no caso em pauta até porque vimos julgamentos hoje de pessoas que não apresentaram nenhum documento e ganharam 3.500 de multa a multa eu acho que estou achando excessiva e o segundo é o mesmo processo quase a mesma coisa porque foi um concurso para tirar as pessoas contratadas sem concurso público e cumprido o contrato do TAC mas esse é do próximo processo do conselheiro mas eu ainda nisso eu ainda queria fazer um comentário nunca é demais lembrar que esse problema financeiro se arrasta por vários anos nos municípios e eles estão sendo penalizados e muito a falta de recurso do município não tem sido tratada de nenhuma maneira agora a falta de recurso nacional cria-se novo tributo cria-se novo alíquota diminui recebimento pagamento então tem todo dia uma lei que procura melhorar as condições da receita da União e do Estado muitas vezes se beneficia com essas leis porque as leis criadas até hoje sempre beneficiam parte do Estado e parte da União além disso a União quando se vê com dificuldade de executar um programa ela transfere para o município aí diz por que que aceita quem não aceita cai fora é impositivo aí nós temos os programas dos agentes comunitários que eu já falei aqui que é um esqueleto da União que está lá colocado dentro do município temos os médicos da família que hoje vem 8 mil por mês que também é outro esqueleto se você não pegar esse convênio eles apertam do outro lado você tem que executar os convênios quase na má eu mesmo tenho falado muito aos prefeitos que devolvam todos esses recursos embora vão criar um processo muito grande uma demissão de 50 80 130 ou até 200 dependendo da maneira da prefeitura de funcionários criará problema mas temos também outros programas que a União repassa para o município como remédio manda 6 reais por ano por pessoa seria como se uma mulher tivesse um corrimento precisasse de um remédio para se tratar o cara vai lá compra um tubinho de pomada que custa 30 reais entrega daqui 5 anos a senhora volta buscar outra que esse é o dinheiro que veio para a senhora durante 5 anos aí também estamos na merenda há 16 anos que não se reajusta a merenda continua 28 centavos empurra para o município o município dá a conta meta lá agora vê os mata-mosquitos entregaram uma sucataiada de carro e não teve saída todo mundo teve que assinar o convênio largaram para o município e o município não tem saída o estado por sua vez eleva alíquotas altera o sistema de cobrança antes tinha 30 60 dias passou para pagar no mesmo dia realiza vultuosos empréstimos e transfere atividades para o município também como asa florestania conservação dos ramais o estado já faz 5 anos manda um trator fazer um ramal nem mesmo em cruzeiro do sul tem máquinas trabalhando que lá tem um DERAC específico distribuição de remédio e mesmo ninguém reclama que o estado não repassa a alíquota do remédio que ele tem que passar anualmente ele atrasa dois, três anos alegando que não tem certidão não sei o que é repasse é recurso do município não vai não vai convênios que ele tem participação não vai os municípios aliás hoje são órgãos de quarta quinta categoria da União eu costumo dizer aos prefeitos que eles são as genis da União joga a pedra na geni ela faz com qualquer um maldito prefeito tudo que acontece é o prefeito não tem solução ele não pode criar imposto não tem alíquotas para aumentar a fiscalização tributária na maioria dos municípios do interior é deficitária nós temos 14 ou 15 municípios que arrecadar dá prejuízo arrecadar montar um setor e foi montado e está funcionando está dando prejuízo não tem arrecadação o problema criado com as terceirizadas que estão rodando aqui a maioria dos casos aconteceu em virtude de uma busca de uma solução para o problema que não pode passar dos 54% algumas prefeituras fizeram deixaram de ser multada outros buscaram a mesma solução e aí por problemas outros que não é da coisa estão todos esses problemas mas em princípio se não fosse os 54% não tinha nenhuma prefeitura executada nem procurada pela polícia federal é a busca de uma nova solução que está levando a problemas mas não quero dizer que o tribunal esteja errado ele está cumprindo a legislação hoje o município é responsável por todos os problemas que ocorrem falta de combustível de uma ambulância o juiz determina para abastecer o idoso tem que se transferir para Rio Branco quando não tem ambulância o juiz manda buscar um táxi lá e manda para a prefeitura tratamento médico se for necessário retirar um menor da rua eles obrigam criar uma casa de passagem como é o caso de Brasileia e o município não tem nem poder de polícia para estar retirando pessoas da rua mas o ministério público o juiz vai lá e diz tem que criar se não criar você vai ganhar uma multa bom se precisar de um avião para tirar um acidentado ele mesmo o próprio ministério público chama o prefeito lá e faz na hora buscar o avião os ramais ninguém mais faz o INCRA uma vez mandava 30 40 50 não tem mais combustível no INCRA tudo é o prefeito a merenda escolar como eu já falei 28 centavos não paga o transporte da merenda escolar mais custo para o ministério público mais custo para a prefeitura já no âmbito federal a coisa muda o espelho é outro a polícia federal não tem dinheiro para pôr gasolina põe os carros na garagem alguém acionou a união para que a polícia federal fosse cumprir essa obrigação alguém multou o presidente algum órgão federal acabou as diárias ali na fronteira para fazer a fiscalização da fronteira o cara não foi trabalhar não tem diária só o mês que vem quando se restabelecer a quantidade de diárias alguém processou a união multou a união não tem ninguém que se levanta contra eles não tem recurso para passaportes espera liberar orçamento passa dois três meses não houve uma ação não houve uma multa fecha os hospitais falta remédio o estado o estado se asentou totalmente hoje as genias da federação que estão na linha de frente onde todas as manhãs tem vinte trinta pessoas na frente da casa do prefeito tem que aguentar com tudo isso então senhora eu pergunto ele fez errado uma parte não é errada ele cumpriu apenas a legislação que ele deu a união e a outra ele revogou os atos como o tempo está escorrendo só quero só lembrar que o outro processo é da mesma feitil só que foi por um contratação foi por um TAC muito obrigado agradecendo a presença do nobre doutor Paulo Luiz Pedraza advogado passamos a palavra ao nobre conselheiro relator agradeço senhor presidente e ante os postos eu voto dois pontos um pelo reconhecimento de reconsideração por ser próprio e tempestível por advir de parte legítima e no mérito pelo seu não provimento tendo em vista que a análise efetuada na documentação apresentada pela defesa não foi capaz de alterar o entendimento da inspetoria demonstrada no relatório concluído de análise técnica constante folha 2 a 14 do processo 22480 2016 TCE volume 1 não vislumbrando assim o entendimento diferente daquele já demonstrado e consolidado de um acórdão recorrido dois sindifiquem seão interessados desta decisão três pela verbação desta decisão no verso do acórdão recorrido e após as formalidades de estilo pelo aquivamento do feito excelência é o meu voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência no mesmo sentido mas em homenagem ao nobre patrono que aqui se pronunciou e até a imprensa que está presente eu vou justificar meu voto e eu queria dizer o seguinte que isto ocorreu em 2013 e o gestor teve mais dois anos para se ajustar e não fez e eu tenho certeza que se a defesa fosse assim fui punido mas saniei este tribunal hoje estaria retirando a multa mas não é assim a defesa a defesa apenas relata as dificuldades e eu concordo com todas elas extremamente difícil mas eu quero dizer ao nobre patrono doutor Paulo Pedraza que este tribunal também não aplica a multa quando falta a gasolina não e um caso bem concreto é o de Manuel Urbano do último ano onde para vir alguém numa ambulância de Manuel Urbano para cá o prefeito fazia cotinha com seu secretário de saúde e nós não o multamos não nós não multamos então isso não é real e eu queria dizer também que a prefeitura também tem impostos IPTU mas os prefeitos não os cobram entendo até pela pressão da presença o vizinho é o pagador de impostos e ele tem dificuldade em reorganizar a sua receita então a receita municipal é toda do FPM e da divisão do IPVA e do CMS mas não que ele não tenha também margem de impostos é porque não lhe convém mexer por todas as razões que nós conhecemos e eu queria também dizer que e aqui assim acho que com todo respeito não entendo que houve pressão a este plenário mas a alusão de que este plenário no processo anterior aplicou uma multa de 3.570 sem documentos também não é verdadeira porque aquela multa de 3.570 foi porque após os documentos e a nossa análise na hora da citação ele não apresentou resposta mas os fatos apurados não eram suficientes para ter uma multa maior do que esta tanto que é possível que ele até tire até porque o extrato dele é zero então assim e que fique bem claro até porque temos mais gente na plateia de que não são casos idênticos e ficou parecendo que seriam não não são então nessa linha tendo em vista que aqui o problema e que o tribunal com grandes dificuldades porque entende as dificuldades das prefeituras tenta manter e segurar ao máximo a despesa de pessoal porque é ela que acaba de repente dificultando o equilíbrio dos cofres e a possibilidade de uma manutenção de serviços melhor para a sociedade o tribunal com grande esforço tem aplicado multa a ver se os prefeitos vêm junto conosco na ideia de equilibrar as contas difícil nós entendemos mas o tribunal tem acatado quando o problema é resolvido o que não foi o caso então nesse sentido eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator é como voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro ronaldo palanco eu tenho discutido muito essa situação não agora mas já há um tempo as variáveis que o nobre advogado coloca são são pertinentes e nós em algum momento deveríamos cada vez mais até destacar nos relatórios que essa tendência dos municípios se transformarem em meros pagadores de folha de pagamento isso é uma tendência e chegou-se até numa reunião com a frente de prefeitos de que nós deveríamos fazer esse estudo mas até conversando com o conselheiro Malheiro um dia ele me falou não, nós chegamos mas eu não vi o documento eu não vi o trabalho que feito com critério analisando o que que aconteceu tudo que o o advogado falou aí mas colocar numa planilha e vendo o que que vem acontecendo nos últimos nas últimas duas décadas quando o país decidiu de que iria se transformar o estado ia ser um estado de bem-estar social que os excluídos do sistema econômico seriam atendidos com bolsa família com sistema de saúde com educação mais eficiente e tal e que tudo isso sai da união boa parte saiu do estado foi para os municípios essa massa cria uma massa salarial essas contratadas muito elevada é possível quantificar isso é possível nós cobramos dos municípios aí documentos e informações dados que não são informações dados contáveis há quanto tempo aqui mas até hoje não tem isso como informação para a gente tomar uma decisão o advogado está certo não sei os dados estão aqui mas não são informações estão lá a gente cobra dizem que os economistas são sonhadores passei um tempo na faculdade de economia e a gente sempre tem uma discussão lá da parte de custo o custo é fundamental para as tomadas decisões mas se ele é muito caro para juntá-lo não é bom juntar é caro para os municípios mandar esses dados para cá mas qual a resposta que a gente dá para eles muito pouca apenas multa orientações bem soltas e eles também a gente não consegue convencê-los de que é possível fazer uma boa gestão na área pública para que se faça uma promoção do desenvolvimento social econômico cultural que venha a ser eu venho discutindo isso há muito tempo por isso que eu tenho assim como o conselheiro madeiro diz vou justificar o meu voto eu justifico porque eu não me sinto convencido de que os municípios de que apenas o prefeito é o responsável pela elevação da despesa de pessoal existem outras variáveis outras decisões em outras esferas que afetam isso por isso é que eu coloco um valor de 3.570 reais já venho colocando isso há um tempo e eu acho que a gente deve cada vez mais aprofundar um estudo com maior ciência usar mais a ciência contábil a ciência jurídica a ciência econômica para poder chegar num valor muito elevado eu acho muito elevado e muito tardio quando chega então meu voto 3.570 o valor conselheira dos neb inicia araújo obrigado senhor presidente eu voto com o relator entendendo os argumentos expostos pelo conselheiro malheiro pelo conselheiro ronald polanco pelo caos ídico e é uma verdade a realidade que os municípios vivem porque a nação hoje transfere a maior responsabilidade tudo aquilo que diz respeito aos direitos dos cidadãos está sob o dever e a responsabilidade dos municípios mas a contrapartida para a execução desse bem-estar que fala o conselheiro polanco ela não é feita aos municípios mas infelizmente nós como tribunal de contas temos que aplicar aqui ainda sem esse debate necessário que fala o conselheiro polanco a lei e esse é o valor que nós temos aplicado aos prefeitos nesse sentido senhor presidente com o relator conselheiro Ana Lu Maria senhor presidente é uma discussão interessante porque o doutor Pedraza ele está coberto de razão é uma excelente análise realmente é a genie da federação toda a culpa é do município mas ele foi infeliz numa situação ele pegou o pior município para exemplo infelizmente Plácido de Castro é o exemplo do que não se deve ser feito e a conclusão todos nós sabemos o que foi que aconteceu nós sabemos então na verdade o exemplo da administração é que realmente há uma tudo vai para os municípios toda a resposta é para os municípios mas infelizmente essa administração deu a pior resposta que se pode ter nós tivemos exemplos assim horríveis de administração passada atualmente Bujari Brasileia Plácido de Castro foram isso para mim não entrar em Assis Brasil para não entrar em várias então foram administrações que em vez de resolver pioraram o conflito pioraram o conflito foram péssimas as condições administrativas e o exemplo é justamente que esses prefeitos que eu coloquei o nome na administração foram afastados foram presos foram então eu mantenho o voto voto com o relator por causa justamente disso compreendo a sua análise está corretíssima mas o exemplo de administração que foi dada foi a pior porque foi justamente Plácido de Castro que convenhamos foi uma administração infelizmente muito ruim com o relator senhor presidente decisão decidiu expor unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo em parte o nobre conselheiro Ronaldo Polano passamos ao processo 21.040 continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria quem conceda a palavra 21.040 obrigado senhor presidente nobre procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora a similaridade mas similaridade é parecida não é igual trata os autos do processo aberto com o fim de apurar a existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na lei de responsabilidade fiscal do senhor D. Luiz Pereira sem prefeito do município de Epitácio Holândia a época dois encaminhados a documentação da AFO foi elaborado o relatório de folhas 23 barra 27 pela segunda GCE sugerindo manter as penalidades previstas na legislação vigente quanto a responsabilização do gestor pelo descumprimento das previsões contidas na lei de responsabilidade fiscal nº 101 barra 2000 devendo a multa aplicada por meio do acordo 9189 2015 plenário ser mantida uma vez que a penalidade está em acordo com o artigo 89 capta e inciso segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 13 encaminhada ao ministério publicontas foi emitido o pronunciamento do feito da labra de som e luz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 31 barra 34 que opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre lei 38 barra 93 artigo 68 e no mérito pelo não provimento do pedido mantendo-se em tótum o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos 4 após esta data há destempo veio ao meu gabinete a documentação de folhas 35 barra 52 e em busca da verdade real dos fatos encaminhei a data sendo emitido novo relatório de análise técnica de folha 55 barra 57 concluindo que a documentação analisada não trouxe elementos suficientes que saneassem as impropriedades anteriormente apontadas 5 observei que o senhor André Luiz Pereira 100 expôs que firmou um termo de ajuste de conduta TAC em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual para solucionar os problemas relacionados ao dispêndio com o pessoal inclusive aqueles ligados ao período do escopo da auditoria porém nos documentos juntados as folhas 37 barra 52 o gestor pontou 15 itens as folhas 38 barra 39 que tratam sobre a adequação realizadas visando atender a legislação a ser cumprido segundo ele as determinações das instituições de controle e fiscalização trabalhista 5.1 a defesa também anexou aos autos cópias dos decretos de exoneração de diversos servidores provisórios daquele município visando diminuir a despesa com o pessoal e adequar o município aos limites da lei de responsabilidade fiscal 5.2 na análise os documentos apresentaram justificativas anteriormente já trazidas pela defesa relembramos aqui que o gestor descumpriu os ditamentos da lei de responsabilidade fiscal ao não se adequar ao limite de despesa com o pessoal pela prática de atos que resultaram em provimento de cargos admissão barra contratação de pessoal quanto a despesa com o pessoal já estava acima do limite permitido pela contratação de horas extras fora das hipóteses excepcionais legalmente admitidas e por omissão em reduzir a despesa com o pessoal ao patamar exigido pela lei 101 barra 2 mil 5.3 o fato de a prefeitura atender as determinações a partir da decisão desta cor de contas não retira obrigação em multar o gestor pelo não cumprimento a época dos limites de contratação de pessoal uma vez que a obrigação do gestor atentar para as novas legais cabe ressaltar ainda que o atendimento às determinações do Ministério Público Estadual do Ministério Público do Trabalho também não anula as sanções cabíveis 5.4 além do mais quando o gestor impetrou presente recurso o fez de forma intempestiva tendo em vista que não cumpriu o prazo máximo para impetrar o recurso de reconsideração que automaticamente o transformou em pedido de revisão além de não existir nos autos documentos que comprovem ou alterem as irregularidades apresentadas no acordo recorrido 6. encaminhado novamente o processo do Ministério Público de Contas a sua procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 64 é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de pedido de reconsideração intempestiva interposto pelo senhor André Luiz Pereira 100 hoje ex-prefeito de Epitacholândia em desfavor do acordo 9189 exarado no processo 18.661 que reconheceu a nulidade dos atos que resultaram no aumento de despesas com o pessoal na origem entre 2012 e 2013 e o condenou a pagar 14.280 em virtude da não adequação da despesa com o pessoal ao limite legalmente fixado da prática de atos que resultaram em provimento de cargo de admissão ou contratação de pessoal quando a despesa se encontrava acima de seu limite e ainda pela contratação de horas extras fora digo das hipóteses permitidas quando o limite é máximo permitido para a espécie já estava ultrapassado o recorrente mesmo concordando com a posição da nobre conselheira do SENAE é Benício de Araújo de que a assinatura do termo de ajuste de conduta junto ou com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual não possui o condão de afastar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal sustenta que o referido termo foi firmado para solucionar os problemas pelos quais foi multado destacando ainda que o mesmo vem sendo devidamente cumprido e que os problemas anteriores foram solucionados não havendo que se falar em caráter pedagógico da multa a severa a severa também que não cometeu nenhum ato de improbidade esse que sempre agiu pautado na boa fé daí porque requer o recebimento e provimento presente recurso para o fim de reformar a decisão ou melhor o acordo recorrido anulando-se a referida multa de 14.280 reais análise técnica não acatou os argumentos apresentados e sugeriu o recebimento e improvimento do pedido o processo foi remetido inicialmente ao Ministério Público de Contas em 4 de janeiro de 2016 ocasião em que sugerimos preliminarmente o não conhecimento do recurso e no mérito o seu não provimento após aquela manifestação houve nova defesa que juntada aos autos foi analisada constatou-se que as justificativas apresentadas pela defesa não trouxeram elementos suficientes para sanar as impropriedades anteriormente apontadas o que fez a análise sugerir o conhecimento e não o provimento do pedido o processo foi devolvido ao Ministério Público de Contas em 7 de 10 de 2016 verifica-se que o presente recurso foi registrado e autuado como pedido de revisão pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para a interposição do recurso de reconsideração meio adequado para promover a reforma do julgado a peça inicial refere-se a pedido de reconsideração cujo prazo para interposição é de 15 dias conforme o artigo 68 da lei orgânica da corte o processo que originou a aplicação de multa o de número 18.661 comprova que o gestor foi notificado da decisão em 4 de agosto de 2015 conforme a ficha da presidência tendo ocorrido o trânsito em julgado da matéria em 19 de agosto daquele ano o presente recurso foi protocolizado no dia 8 de outubro de 2015 ou seja mais de dois meses após a notificação nesse caso o recurso de reconsideração é adequado porém intempestivo já o pedido de revisão não se aplica ao caso concreto posto que carece dos requisitos necessários para sua interposição ademais não cabe aqui invocar o princípio da fungibilidade dos recursos visto que restou demonstrado que o gestor manejou o recurso apropriado todavia fora do prazo permitido em lei que inviabiliza a reapreciação do mérito e eventual reforma do julgado mesmo que fosse permitido substituir um recurso por outro não seria possível rever o julgamento tendo em vista a ausência dos requisitos legais exigidos para o pedido de revisão nesse sentido o ministério público de contas por sua procuradora Ana Helena opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de reconsideração por afronta ao prazo ou por perda do prazo estabelecido na lei orgânica contudo caso a preliminar hora solicitada seja suplantada passamos a análise do mérito verifica-se que o recorrente foi responsabilizado por não adequar as despesas com o pessoal ao limite legal previsto pela prática de atos que resultaram em provimento de cargo admissão ou contratação de pessoal quando a despesa se encontrava acima do limite máximo permitido para espécie e pela contratação de horas extras fora das hipóteses excepcionais quando o limite máximo permitido para a despesa com o pessoal já estava ultrapassado segundo o resto apurado quando do julgamento dos relatórios de gestão fiscal da prefeitura de deputação de holandia relativos aos primeiros e segundos quadrimestres de 2013 esta corte emitiu alertas para que o gestor adequasse tais gastos com o pessoal vide acórdãos 83438593 diante do percentual da despesa com o pessoal estar acima do limite permitido não poderia o gestor consoante emana do artigo 22 da LRF conceder vantagens aumento reajuste e todo o crescimento ali definido de despesa com o pessoal tampouco determinar o pagamento de horas extras salvo nas hipóteses permitidas entretanto no caso o gestor além de ter realizado nomeações também determinou o pagamento de horas extras contrariando o dispositivo hora mencionado motivo pelo qual foi pedagogicamente penalizado em outras palavras a aplicação de multa ocorreu em virtude do descumprimento da LRF e não em decorrência de cometimento de ato de improbidade administrativa conforme discorre o recorrente além disso o fato do ente municipal ter tomado algumas providências a partir da decisão desta Corte visando adequar a despesa com o pessoal ao limite bem como o argumento de que vem cumprindo integralmente com o termo de ajuste de conduta já mencionado com os dois ministérios públicos por si só não são argumentos suficientes para elidir os fundamentos da decisão tampouco para modificar o acordo a um hora guerreado sobretudo porque era dever do gestor cumprir a época com todas as normas legais regulamento à matéria inclusive com limite de gasto para com o pessoal desse modo reiterando o pronunciamento anterior doutor doutor anelena opina preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso pois cumprimento do prazo fixado no artigo 68 da lei orgânica do tribunal e no mérito pelo improvimento do pedido mantendo-se na totalidade o acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o parecer com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente prossigo e ante o suposto eu voto 2.1 conheço do pedido de revisão por este apresentar os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 70 da lei complementar estadual 38 do arra 93 e no mérito rejeito a justificativa do recarante mantendo o entendimento nos exatos termos do acordo recorrido número 9.189 barra 2015 plenário em face da ausência de justificativa e dos documentos capazes de lidir as inconformidades apontadas conforme se pode verificar no item 2.2.1 do relatório de análise técnica 2. pela verbação desta decisão no verso do acordo recorrido e 3. dar conhecimento ao recorrente desta decisão nos termos do artigo 48 parágrafo 1º da lei complementar estadual 38 barra 93 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito excelência o meu voto em votação conselheiro Antônio Malheiro é um processo similar ao anterior apenas a forma foi diferente e hoje isso nem está acontecendo mais mas houve um determinado momento onde para tentar desviar o rigor da lei de responsabilidade fiscal os prefeitos e aqui é apenas um deles tentou através de um TAC com o Ministério Público justificar a sua contratação mesmo já estando acima do limite da despesa e a lei diz que é nula não é o tribunal que diz que é nulo e até eu queria até colocar que nós tivemos até o conselheiro Antônio Cristóvão era relator em 2016 e foi procurado por um procurador do Ministério Público para entender porque que agora o prefeito não queria atender o TAC não e e ele queria entender então procurou o nobre relator e eu com incidência estava lá e eu pude testemunhar corretamente o relator explicar que nós não somos contra o TAC só que hoje a contratação é uma atividade complexa eu só contrato quando estou abaixo do limite então primeiro eu baixo do limite depois eu contrato e o gestor quer aproveitar o TAC para ultrapassar o limite sem fazer a segunda atividade que a regra impõe então nessa linha e entendendo que inclusive novamente isto é uma regra que foi vista lá em 2013 o gestor não aproveitou oportunidade até 2016 para se ajustar porque se ele tivesse feito isso com certeza o tribunal agora estaria tirando a multa eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheiro cristóvão com relator conselheiro ronald polanco eu acompanho o entendimento o relator apenas divergindo da multa no 3070 conselheiro benício com relator senhor presidente conselheira nalu maria com relator senhor presidente decidão decidiu se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo quanto a multa o nobre conselheiro ronald polanco eu solicito convido o nobre conselheiro ronald polanco presidir a sessão enquanto vou me dirigir ao gabinete da presidência para tratar de uns assuntos um tanto quanto urgente naquele gabinete o nobre conselheiro ronald polanco presidirá a sessão do oravante com os meus agradecimentos enquanto isto vamos dar continuidade que o conselheiro polanco já está chegando a presidência passamos ao processo 15.894 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra eu arguo a minha suspeição nesse feito pois não pois não a palavra nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira obrigado excelência é uma denúncia formulada pelo presidente do sindicato dos trabalhadores dos trabalhadores em saúde Sintesac senhor Luiz Anut dos Santos feita em 2004 onde aponta que o governo do estado realizava nomeações de cargos em comissão e funções gratificadas sem autorização legal criava equipes de trabalho no sentido de questionar uma parcela desses valores pagos a carga de comissionado para o partido que então estava no governo o processo foi instruído tardiamente porque naquela época o tribunal não tinha estrutura para isso a DAFA apresentou relatório técnico ao final opinando pela citação do governador para que apresentasse justificativa em relação às nomeações de cargos comissionados acima do limite previsto em lei a folha 138 foi citada a senhora Grace Mônica Alvinco de Araújo que era secretária de saúde à época que apresentou defesa alegando resumidamente a prescrição do direito de punir e ferimento ao princípio da ampla defesa e ausência de responsabilidade da gestora pelos atos de nomeação o doutor Parque através do seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 181 a 182 é o relatório a senhora com a palavra do ministério de contas para o seu parecer trata-se de denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado Sintesac noticiando que a partir de 1999 o Poder Executivo Estadual passou a criar cargos públicos sem nenhum critério e que algumas pessoas estavam recebendo funções gratificadas sem a devida contraprestação dos serviços no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde o expediente ingressou em 11 de 3 de 2004 a 4ª GCA pronunciou-se as folhas 120 a 131 em 30 de 11 de 2015 citação da ex-secretária de Saúde em 5 de 9 de 2016 cuja defesa tempestiva consta as folhas 141 a 160 o relatório técnico complementar foi emitido pela 1ª GCA as folhas 167 a 176 cumpre destacar inicialmente que o presente processo tramita no tribunal há mais de 13 anos sem qualquer justificativa nos autos provavelmente como já foi dito em outros processos abertos nessa época essa corte não dispunha de estrutura técnica suficiente para dar andamento a todas as demandas que recebeu a época razão pela qual deixarei de propor encaminhamento à corrigedoria diz o procurador Sérgio Cunha a questão objeto da denúncia abrange o ano de 1999 ou seja 18 anos atrás sem que a instrução tenha sido concluída o governador da época sequer foi citado a esta altura creio que o direito ao contraditório e a ampla defesa está comprometido pelo longo tempo de tramitação do processo restando infrutífera a continuidade dessa apuração ponto de vista que vem até do TCU ante o exposto opina-se pelo arquivamento deste feito é o parecer com a palavra o nobre relator obrigado excelência verifica-se que a presença de denúncia foi protocolada neste tribunal em março de 2004 contestando fatos praticados pelo governo do estado que teriam iniciado em 99 estendido pelos demais anos daquele governo ocorre que o processo permaneceu mais de 13 anos na DAFO de 5 de julho de 2004 a 14 de agosto de 2015 sem qualquer movimentação lembro que naquele período o tribunal estava um pouco esvaziado e só tinha 5 auditores daí nós termos inclusive já levantado em vários processos o porquê da demora dos processos naquele período o último relatório técnico pede a citação do entano governador que ocupou o cargo 13 anos antes para se justificar acerca das contratações realizadas a mais de 18 no entanto processo semelhante foi julgado nesta conta recentemente e naquele processo foi emitido o acórdão 10.477 onde foi preferido a seguinte emenda inspeção citação após mais de 10 anos da instauração do processo ferimento ao contraditório em ampla defesa arquivamento neste caso apesar de se tratar de denúncia o processo originário da emenda ser uma inspeção a questão principiológica é a mesma ou seja a manutenção do devido processo legal devendo o processo ter duração razoável e a garantia do contraditório e da ampla defesa desta forma entendemos que o prosseguimento da instrução neste caso apenas traria a delonga do processo sem qualquer efetividade prática ou mesmo inclusive pelo fato de já esbarrar em preliminar processual e assim com fundamento na própria jurisprudência desta corte somos pelo arquivamento da denúncia e nesse sentido voto pelo arquivamento do processo em face da preservação necessária do direito implícito no princípio constitucional do devido processo legal e do respeito ao justo e amplo direito de defesa e aposto pelo arquivamento dos áudios é como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto acompanho o conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do SINER na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.933 Obrigado excelência este é um processo pedido de revisão apresentado pelo senhor Raimundo Nonato da Silva Gundim ex-presidente da Câmara Municipal de Epitácio Holanda por intermédio de seu procurador habilitado nos autos em face do acordo 8.710 da primeira câmara exarado nos autos do processo de 7.762 aquela decisão continuou recorrente ao pagamento de multa em face da não comprovação da publicidade exigida ao relatório de gestão fiscal relativo ao segundo semestre de 2012 da Câmara Municipal alega ao recorrente que a condenação é incorreta tendo em vista que não pode ser condenado por ato do qual não era responsável uma vez que a época do envio já não ocupava a presidência da Câmara e sim o cargo de vice-prefeito do município de Epitácio Holanda a DAFA apresentou o relatório técnico às folhas 13 e 15 opinando pelo provimento do recurso o doutor Parquet se manifesta através do seu Luiz Procurador Sérgio Cunha Mendonça ao relatório com a palavra o nobre procurador para realizar seu pronunciamento verifica-se que a fundamentação do recorrente enquadra-se no inciso 6º do artigo 70 da lei orgânica do tribunal o peticionário alega em síntese que deixou de exercer a presidência da Câmara em dezembro de 2002 para assumir o cargo de vice-prefeito de Epitácio Holanda como o prazo para encaminhamento do referido relatório é de até 30 dias após o término do quadrimestre ou semestre ou seja, até o dia 30 de janeiro de 2013 a responsabilidade pelo não envio seria do seu sucessor no poder legislativo a DAF se pronunciou pugnando pelo provimento do presente pedido anulando-se a multa imposta e determinando-se a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Freire Rodrigues presidente da Câmara Municipal de Itaçolândia naquele período contudo decorridos quase 5 anos da infração considerando que os relatórios de gestão fiscal de 2013 foram enviados corretamente a este tribunal de contas e considerando que o atraso da matéria se deu por erro do próprio tribunal em identificar corretamente o responsável pelo seu envio o Ministério Público de Contas o Sérgio Cunha Mendonça entende que iniciar novamente toda a fase instrutória não traria benefícios relevantes para a atuação fiscalizatória desta corte ante o lapso temporal decorrido desse modo sua excelência opina pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe provimento com vistas à anulação do Acordo 8710 de 2014 da Primeira Câmara é o parecer com a palavra o nobre relator excelência no mesmo sentido pelo recebimento do pedido e dada a constatação de que realmente ele não era agora o responsável pelo envio pela reforma do Acordo 8710 excluindo-se a condenação do Sr. Raimundo Nonato da Silva Gondim nós havíamos até estudado a proposta como mencionou o doutor Parquet de se abrir um processo de tomada de contas para então verificar qual era o responsável pelo encaminhamento e que não o fez no entanto realmente esta é uma multa pedagógica e era aquele instante e a partir dali a Câmara se ajustou e passou a enviá-los então nesse sentido deixo de propor essa abertura porque ainda não foram transcorridos os cinco anos ainda caberia termina em janeiro de 2018 mas nesse sentido eu entendo que surtiu o efeito e assim sendo voto após a reforma pelo arquivamento do processo é como voto senhora votação com a palavra o conselheiro José Augusto foi o voto conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do Cineia com o relator senhor presidente conselheira Nalu Gouveia na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator continua com a palavra com o processo 23.493 obrigado excelência este é um processo que em síntese é o seguinte há uma representação na realidade há uma denúncia de que o vice-prefeito do município tem o cargo de professor recebe como vice-prefeito recebe como professor e não da aula ele podia até continuar aqui discorrendo disso e ele inclusive assumiu também a função de secretário de obras do Jordão e passa a ser fiscalizado pela população mas na defesa ele ao invés de confirmar e poderia ele poderia ser vice-prefeito e ser professor desde que o horário fosse compatível ele disse que não não eu não estou dando aula então ele confirma que não está dando aula mas diz mas também não estou recebendo mas quando o prefeito é citado ele manda comprovação de pagamento de professor de 9.560 então acabou que a defesa ficou meio perturbada pelo envio de informação então esse é em síntese o relatório o doutor Parque se pronunciou através do doutor Sérgio Cunha o relatório a palavra o nobre procurador para fazer seu pronunciamento trata-se de representação abordando possível acumulação remunerada de cargos públicos de forma indevida contra o senhor Ademir Batista de Figueiredo vice-prefeito de Jordão aberta através da representação constante de folhas 2 a 34 pelo senhor Isaac de Mendonça Freire regularmente citada a folha 55 o responsável apresentou defesa igualmente citada a folha 54 para prestar esclarecimento sobre a acumulação de cargos o senhor Elson de Lima Farias prefeito de Jordão quedou-se em Neste o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 29 de 8 de 2017 a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade haja vista a matéria ser de competência deste Tribunal de Contas e referisse a responsável sujeito a sua fiscalização além de estar redigida em linguagem clara e objetiva manter nome legível qualificação endereço do representante bem como encontrar-se acompanhada dos indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades que envolvem o interesse público verifica-se que o denunciante informou que o senhor Ademir Batista de Figueiredo é professor e em janeiro de 2013 foi nomeado para o cargo de secretário municipal de obras e permaneceu até junho de 2016 afastando-se para concorrer ao cargo de vice-prefeito e colacionou documentos às folhas 8 e 34 que demonstram a duplicidade de pagamentos pela prefeitura e secretaria municipal de educação daquela municipalidade daquela localidade cumpre ressaltar que foi solicitado pela segunda GCE a folha de pagamento de todos os profissionais de educação nos exercícios de 2013 a 2015 e não foram encontrados valores pagos ao senhor Ademir Batista de Figueiredo contudo em consulta ao SICAP nosso sistema de controle de atos de pessoal foi constatado que durante os meses de janeiro a maio de 2016 houve a duplicidade de pagamento demonstrando acumulação indevida de cargos e recebimento em duplicidade de valores referentes à remuneração de professor e secretário municipal de obras observa-se de fato que houve acumulação de cargos durante os meses de janeiro a maio de 2016 pois além de não estar de não existir compatibilidade no arado dos cargos secretário municipal de obras com dedicação exclusiva e professor não se enquadram nas hipóteses do artigo 37 item 16 da constituição já que o cargo de secretário municipal de obras não é cargo técnico ou científico e o senhor Ademir Batista de Figueiredo só pediu licenciamento do cargo de professor ademais em se tratando de servidor investido no cargo de secretário municipal de obras deveria ter se afastado do cargo de professor que exercia junto ao município e dessa forma a acumulação remunerada de cargo de secretário de obras do município de Jordão como de professor da secretaria deve ser considerada indevida quanto a restituição de 9.560 reais e 50 centavos considerando que o servidor regularizou a situação bem assim que não restou apurada a ausência de prestação dos serviços ao município não há como se importar a reposição de valores em face da ausência da possibilidade da impossibilidade de devolução do esforço laboral ante o exposto doutor Sérgio Cunha opina primeiro para a notificação dos senhores Ademir Batista de Figueiredo e Elson de Lima Farias vice-prefeito e prefeito de Jordão respectivamente para fim de conhecimento da apuração em tela e para que doravante observem o item 16 do artigo 37 da constituição estadual sobre pena de responsabilidade pela comunicação ao senhor Isaac de Mendonça Freire autor da representação ou denúncia do resultado desta apuração e após o arquivamento dos autos é o parecer com a palavra o nobre relator excelência excelência nessa linha tanto em vista que ele realmente recebeu não durante todos os anos mas em 2016 por uma uma função que ele não exerceu e que poderia ter exercido porque aí ficaria a discussão de que é técnico um professor não é técnico um professor mas poderia entendo que sim nós já demos até uma uma situação dessa de que nesses municípios essa margem tem que ser tolerante uma vez que nós tínhamos aqui o caso de um tenente da PM que era professor lá e que nós acabamos entendendo que poderia dar nas dificuldades locais então nessa situação e já que ficou comprovado que foi pago de forma irregular e ele mesmo disse que não não exerceu temos que colocar os dois de forma solidária ele e o prefeito que pagou então nesse sentido pela condenação do senhor Zelson de Lima Farias e a Demi Batista de Figueiredo prefeito e vice-prefeito do município de Jordão a devolver solidariamente aos cofres do município a quantia de R$ 9.560,50 corrigida monetariamente referente aos pagamentos realizados a tira de remuneração ao segundo sem a devida comprovação de contraprestação de serviços no cargo de professor da Secretaria Municipal de Educação de Jordão acrescida a multa de 10% com base no artigo 88 da lei cumprimentada 38 pela imputação de multa de 3.570 ao senhor Elson de Lima Farias prefeito em face da irregularidade desse pagamento que ele estava fazendo pela notificação do senhor Elson Lima Farias para que observe a legislação vigente por ocasião da acumulação de servidores pela comunicação do operado do Ministério Público desse ciência formal da decisão ao senhor que fez a representação e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro eu acompanho o voto em discussão só uma dúvida eu entendi no parecer do Ministério Público que ele havia devolvido esses valores não, não propusemos a devolução ele não procedeu a devolução não, não houve devolução e o colega Sérgio Cunha não propôs devolução porque entendeu que houve já no relatório acatou a defesa de que não deu aula ah, entendi mas recebeu o SICAP disse que sim recebeu na informação que veio do SICAP que foi o prefeito que mandou então assim a defesa dizia não, eu não dei aula e ao contrário ele devia ter vindo para o contrário eu dei aula e comprovar que deu aula e nós não estaríamos pedindo essa devolução e essa devolução aí 9.560 simultânea para os dois solidária para o que pagou e para o que recebeu indevidamente e o valor que ele recebeu foi 9.560 reais e 95 centavos vai ratear isso não é solidária devolução solidária como a gente tem feito quando o dano é solidário acompanha o relatório se o prefeito pagar sozinho resolveu se o prefeito pagar sozinho resolveu o prefeito ganhou a multa e o prefeito ainda ganhou a multa porque pagou sem que o outro tivesse trabalhado o prefeito ele foi citado para a defesa todos foram citados o prefeito também conselheira com o relator conselheira na Lugovê na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.422 obrigado excelência excelência esses dois processos seguintes tratam de um recurso de reconsideração do mesmo acordo só que interpostos pelos dois gestores então eu pediria para nós julgarmos em bloco pois não conselheiro vamos trata então os presentes processos de recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Lourival Max de Oliveira e Mamet Dancar Neto secretários de Estado de Extrativismo Agroflorestal e Produção Familiar nos períodos de 1º de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014 e 1º de maio a 31 de dezembro respectivamente em face do acordo de 10.056 referente a prestação de contas da CEAPROF de 2014 aquele acordo considerou irregulares as contas dos gestores e decidiu o seguinte pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da CEAPROF referente ao exercício financeiro de 2014 de responsabilidade dos senhores Lourival Max de Oliveira e Mamet Dancar com fulcro no inciso 13 das linhas A, B e C do artigo 51 lei cumprimentada 38 em face da omissão no dever de prestar contas grave infração à norma legal regulamentada na natureza contábil financeira orçamental operacional e patrimonial e ainda injustificado dando ao horário recorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico condena ainda o senhor Mamet Dancar Neto secretário que prestou as contas ao final do exercício a devolver os valores correspondentes ao saldo a ser transferido para o exercício seguinte que não ficou comprovado no valor de 15.137.000 que não é que não existia mas a comprovação é feita através de extrato e esses extratos não vieram ao processo em face do não envio da conciliação bancária acrescido de multa de 10% pela aplicação de multa sanção ao senhor Mamet secretário a época o último gestor no valor de 7.140 em virtude da prática de atos com grave infração à norma legal em face das incorreções que havia na prestação de contas os gestores inconformados apresentaram então recursos de reconstrução que foram autuados nestes dois que agora estamos relatando e por se tratarem do mesmo acordo foram analisados de forma conjunta pela DAF e também por esta relatoria os recursos apresentados são semelhantes e neles em síntese alegam os gestores que enviaram nesta fase agora recursal os documentos que não haviam sido apresentados na prestação de contas que não cometeram desfalcam irregularidades capazes de deixar a prestação de contas irregular que não agrava infração à norma legal e que as irregularidades apontadas são passivas apenas de ressalva a DAFA apresentou relatório técnico as folhas 173 e 184 opinando pelo recebimento do recurso e pelo seu parcial provimento porque daqueles 15 milhões agora vem a conciliação bancária no entanto ainda não vem não vem completa e ainda faltou uma conta somente então acredito até que vai ser resolvido mas tem que chegar por inteiro que é a conta 7.459 do Banco do Brasil com um total de 1.162.000 reais o doutor Paquê se pronuncia através do ilustre procurador doutor João Izido de Melo Neto é o relatório senhora a palavra do nobre procurador o presente parecer se estende aos dois processos 22 23.422 este e o 23.423 o primeiro da palavra do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho o segundo do senhor Mamede Dancar Neto nos quais convergem no mesmo interesse de combater o acórdão 10.056 do plenário da Corte que consideram irregular a prestação de contas da Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar de 2014 condenou o senhor Mamede Dancar Neto a devolver 15 milhões um pouco mais de 15 milhões a pagar multas previstas nos artigos 88 e 89 itens segundo da lei complementar 38 a decisão recorrida baseou-se na omissão no dever de prestar contas considerando que à época foram enviados documentos em branco e elegíveis ao sistema de análise de contas do CIPAC e do Tribunal essa omissão redundou na condenação à devolução do saldo financeiro não comprovado em razão da ausência dos extratos e conciliações item sexto do anexo segundo do manual de referência primeira edição da resolução 87 da corte o relatório produzido pela terceira GCE considerou que as razões apresentadas pelos responsáveis foram suficientes para sanear a ausência ou insuficiência dos demonstrativos alencados nos itens segundo terceiro sexto sétimo oitavo quinze e dezesseis do anexo segundo do manual de referência da primeira edição da resolução 87 contudo foram enviados de forma incompleta os demonstrativos relacionados nos itens sexto sétimo onze e dezessete digo de quatorze e permaneceu sem apresentação o parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno com a demonstração da ciência do gestor e acompanhado da portaria de nomeação do controlador conforme item 17 demonstrando a reiterada falta de zelo dos gestores a instrução ressalta que as principais lacunas referem-se às informações de licitações e obras e comprovação do salto financeiro pois que não foi enviado o extrato da aplicação financeira da conta 74594 no Banco do Brasil ensejando a pendência de 1 milhão 162 mil 59 reais e 35 centavos desse modo a primeira IGCE concluiu pelo provimento parcial do recurso com vistas a alteração do montante ser devolvido para aquele valor e por conseguinte do valor da respectiva multa acessória adicionalmente a análise do mérito a área técnica manifesta-se acerca do restabelecimento na ordem do trâmite processal desta corte notadamente no que se refere aos feitos de natureza recursal pugnando pelo cumprimento do disposto no inciso terceiro do artigo 160 do regimento interno da corte que determina a audiência deste parquê com vistas ao exame de admissibilidade a oportunidade sugere ainda que este órgão manifeste-se pela interposição de um pedido de revisão nas contas sob exame na forma do artigo 162 inciso quinto do citado do regimento haja vista a apresentação extemporânea da maioria dos anexos integrantes da prestação de contas a deficitária análise inicial em seja o acordo uma hora recorrido e a vedação da reformação em impérgios em sede deste recurso a peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67 e 68 ambos da lei complementar 38 compulsão dos autos observa-se que a documentação acostada pelos gestores e omitida por ocasião do processo recorrido mostrou-se apta a análise da execução orçamentária financeira e patrimonial da origem em 2014 possibilitando a esta corte o efetivo cumprimento do item segundo do artigo 61 da carta estadual no entanto considerando a abordagem suscitada pela área técnica quanto a precariedade da instrução inicial que redundou na decisão hora recorrida considerando a falta de documentos atinentes a licitações obras e recursos concedidos a organizações não governamentais considerando o envio de forma incompleta dos demonstrativos dos itens sexto oitavo onze e quatorze do anexo segundo da resolução 87 considerando a ausência de aparecer do controle interno considerando a não comprovação de saldo de 1 milhão 162 mil 59 reais e 35 centavos na conta já mencionada considerando finalmente a decisão do pleno da corte dada no processo 23.286 este ministério público pelo seu procurador João Isidro opina pela anulação do acordo em 10.056 e pela retomada do processo originário já penso a este com vista da citação dos responsáveis para que tomem conhecimento dos novos fatos apurados e digo que entenderem de fato de direito em suas defesas a teor do item 55 do artigo 5º da carta federal é o parecer com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência e para nós entendermos bem esse processo o que aconteceu a prestação de contas inicial ela foi mandada com alguns documentos ilegíveis ou até em branco e aí o que fez o tribunal na sua análise foi aos saldos e disse devolva e como dava uma multa uma devolução de 15 milhões isso cobriria qualquer desfalque que existisse por ventura e que não era apontado poderia ter ou não no tribunal não estava o tribunal condenou porque não havia documentos dentro do processo e agora nesta fase de recurso os gestores apontam para o saldo justificam o saldo mesmo faltando ainda uma conta de 1 milhão 162 mil mas trazem novos documentos que também precisam ser analisados porque nós vamos reduzir o valor a devolver que estava cobrindo uma conta em branco e em vazio e aí vem o acordo está perfeito e eu queria lembrar aqui e agora isso já já mostra um certo peso na idade que há 20 anos atrás quando eu entrei aqui no tribunal nossas decisões ao final escreviam assim esta decisão não impede a reanálise dos recursos se por ventura alguma coisa for detectada conselheiro José Augusto deve lembrar disso ou seja nossas decisões já alertavam que o fato de nós decidirmos uma prestação de contas não impedia depois se reabrir um processo em separado para analisar especificamente algum dano que viesse a ser apurado e por que eu estou fazendo essa colocação porque o fato de nós termos novos documentos para ser analisados e aqui eu tenho um certo receio de reabrir um processo eu posso analisá-los em separado isso me é permitido até porque ele reduziu aqui mas me trouxe novos documentos e vejam quando eu anulo um acordo e reabro um outro processo estou voltando a uma discussão que nós já tivemos aqui nós vamos começar a reabrir processos já teve uma decisão nós estávamos em quatro no plenário e decidimos reabrir um processo acho temeroso porque nós vamos começar a reabrir processos já julgados e depois nós podemos inclusive fazer reforma dentro do processo que nós já julgamos com reformar se impede para punir ao invés de a gente apurar só uma causa específica então nesse sentido e em função disso eu entendo que nós deveríamos usar teó com ordem recorrido e nele nós dizemos você tinha devolver 15 milhões não tem mais você só tem um milhão seiscentos e doze porque efetivamente essa conciliação você não trouxe para o processo mas com relação a nova documentação que você mandou e que não era do nosso conhecimento nós vamos abrir uma tomada de contas para então agora analisar para ver se houve dano ou não com relação a isso até porque quando eu baixo de 15 para um milhão e seiscentos eu não tenho mais uma proteção sobre possível dano erário então nesse sentido e com essas explicações eu voto pelo recebimento do recurso pela procedência em parte do mesmo pela modificação do item 2 do acordo de 10.056 para que passe a ter a seguinte redação pela condenação do senhor Mamet Dancaneta a devolução dos valores correspondentes ao saldo para o exercício seguinte no valor de um milhão e 162 mil não comprovados ainda agora nos autos referente a conta 7.459 dígito 4 do Banco do Brasil pela manutenção dos demais termos do acordo pela abertura de tomada de conta especial para que se apure a legalidade das despesas da Cia Profes exercício 2014 que contém inclusive verbas transferidas em entidades não governamentais uma vez que só agora foram apresentadas a esta corte e não estão mais cobertos possíveis danos cobertos pelo valor a devolver que agora foi reduzido após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto é o meu voto Antônio Cristóvão com o relator eu pergunto ao relator houve a redução no valor da devolução mas com relação aos novos documentos você está preocupado com a reformação impédias porque a minha posição sobre a reformação impédias é que nós não temos problema de fazê-la desde que aquele que vai responder ele tenha o direito de defesa mas nesse caso está sendo reduzido o valor e a proposta para analisar a nova proposta também não parece converte com o nosso entendimento entendi é para evitar reabrir novamente o processo já julgado em face de um gestor mas é possível que nós possamos fazê-lo desde que a ele seja dado esse direito então nesse sentido com o relator eu vou falar aqui como uma pessoa que não tem direito não tem o curso de direito e que não sabe os recursos eu vou falar com uma pessoa que escuta e que lê essas decisões da gente aqui é sai amanhã na imprensa na verdade não sai mais amanhã na imprensa sai daqui a pouco exatamente daqui a pouco que um senhor vai ter que devolver 15 milhões sai assim ou sai que ele vai ter que devolver um milhão mas eu que não tenho direito que leio se esse aí é um ladrão é um ladrão e um ladrão grande porque de primeiro era um ladrão de não sei quanto 10 mil 5 mil agora é tudo ladrão com milhão 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 virou uma coisa normal as crianças é um milhão todo mundo fala um milhão porque é impressionante então o que que eu quero dizer que eu particularmente conselheiro malheiro acho muito pertinente aquela observação que se fazia antigamente de que podemos rever nossos atos aí alguém aí o povo do direito o povo do direito mas conselheira tem recurso tem isso mas o povo que não tem direito ele não consegue compreender que tem recurso e aí essa pessoa fica como ladrão e vou dizer uma coisa para vocês depois que ele sai como ladrão o espaço que é dado para chamá-lo de ladrão infelizmente não é o espaço que é dado para dizer que ele não é ladrão impressionante então eu como eu não tenho direito muitas vezes eu digo graças a Deus conselheira só uma parte de nessa discussão mas aí eu vou pelo outro lado dizendo assim que o bom jornalismo diz ainda cabe recurso pois é o problema que eu acho que se tivesse lá na nossa eu até gostei desse negócio aí de dizer que antigamente tinha isso porque o maior problema hoje que eu vejo nas pessoas é isso é que infelizmente prestar conta é muito difícil é muito difícil porque nós não temos essa tradição eu quero ver quem é aqui dono de fazenda dono de colônia dono de alguma coisa que guarda todos os recibos para futuramente provar alguma situação aí de comprou uma enxada comprou não sei o que comprou alguma coisa eu duvido eu duvido que a gente compre este celular aqui e guarde pelo menos durante um ano e saiba onde está a nota para que se der algum problema neste intervalo de um ano que eu tenho direito ou então só sou eu que sou irresponsável ou então só sou eu que sou o ridículo e não guardo porque eu não guardo eu não guardo nós não temos prática infelizmente os sindicatos aqui tem o maior problema as entidades tem o maior problema de prestar conta porque agora em 2016 agora em 2016 nós passamos a cobrar prestação de convênio mas eu fui presidente do sindicato quando era o maior sindicato proporcionalmente em filiados tinha mais do que a POSP lá de São Paulo nós tínhamos 13 mil filiados e nós éramos 15 mil na base e nunca tive nenhum problema da prestação de conta mas eu tenho certeza que aquelas documentações lá que era para ser guardada não eram guardadas então eu fico muito preocupada muito preocupada porque o povo do direito o povo do direito ele é de uma formalidade que parece que eles tem uma leitura que é só deles uma conversa que é só deles uma coisa que é só deles e que só eles entendem e que isso é projetado a nível de colocar e aí este senhor Dan Ká no caso ele vai ser amanhã ou daqui a pouco ladrão um milhão ele vai ter que devolver daqui a pouco ele vem aqui e ele vai comprovar porque eu tenho certeza como eu tinha certeza que a a professora Maria Corrêa não tinha roubado um milhão do Fundeb e comprovou e ele vai comprovar mas infelizmente a gente não vai ver e aí eu acho que particularmente chamando uma reunião administrativa quando nós terminarmos a sessão hoje ou na próxima quinta gostaria que contasse na 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 pauta na ata o João que chamasse uma reunião administrativa que a gente conversasse para rever essas situações de ficar explícita na prestação de contas de que ele vai ter todo o direito de ainda recorrer e que fique explícita isso eu vou levar para uma reunião para que a gente possa colocar porque este senhor daqui a pouco ele vai ser colocado que ele vai devolver um milhão e aí daqui uns dias ele comprove e daqui uns dias não vai sair voto com o relator excelente desculpe até um um debate na sua linha de raciocínio poderia votar com o entendimento do ministério público que é pela diligência ah não desculpa desculpa Mário é isso mesmo eu voto mas você está corretíssimo porque aí a gente vai de novo ele vai ser citado é porque ele está recorrendo já não teria direito a um novo recurso é com certeza não com a vênia com a vênia não mas vai ter a tomada de contas vai ter tomada de contas ele vai ser citado ele vai voltar mas o que propunha era a anulação do processo e reabertura do processo já julgado e aí que assim ficou não eu voto com o relator eu voto com o relator porque vai ser feita a tomada de contas ele vai comprovar eu tenho certeza mas e aí não tem mais jeito ele vai tem que na verdade ele tem mandado os documentos chegou agora precisa reavaliar é por isso que é o comum com todo nobre conselheira e diz que vale a pena também do bom jornalismo dizer ainda cabe recurso ele pode se defender e pode trazer todos de documentação não só uma matéria matéria simples você é ladrão não você se defendeu faltou um documento ele pode voltar ao processo e se defender com esse documento tem todo o seu direito de defesa bom na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos agora para o processo 21.836 com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias obrigado senhor presidente senhor procurador senhora conselheira senhores conselheiros cuide os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Assis do Brasil referente ao exercício de 2015 e a responsabilidade da senhora vereadora Ivelina Marques de Araújo Souza presidente da mesa diretora da época a documentação foi encaminhada a este tribunal dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual e na resolução TCE 87 a análise técnica procedida pela DAFO está disponível as folhas de 6 a folha 6 a folha 24 a folha 22 no item 16 a equipe técnica relacionou as inconformidades apontadas na prestação de conta diante do apurado foram regularmente citados os gestores e o responsável pela contabilidade a folha 28 e 29 que após solicitar solicitarem a prorrogação de prazo apresentaram tempestivamente a defesa de folha 39 a 42 com a documentação anexa de folha 43 a 51 posteriormente a gestora encaminhou a documentação de folha 55 a 100 referente a criação do controle interno da Câmara Municipal a segunda IGCE examinou a justificativa e os documentos da defesa emitindo ao final o relatório complementar de folha 101 a 108 por outro lado o argumento da defesa fundamentada do fato de que o município de Assis Brasil não conta com serviço adequado de comunicação telefonia e internet apontou a permanência da impropriedade relativa à ausência de atendimento à legislação que trata na transparência pública e acesso à informação ministério público especial se manifestou a folha 112 em pronunciamento da live sujeitiva do seu procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório a palavra do nobre procurador a presente matéria ingressou tempestivamente na corte tendo a responsabilidade da senhora Ivelina Marques de Araújo Souza presidente do poder legislativo de Assis Brasil em 2015 mas sem o parecer do controle interno e demonstrando desencontro nas informações orçamentárias insuficiências no relatório circunstanciado e falta de transparência citada a gestora e também o senhor Ozeias Dávila Paula técnico contábil a resposta acostada demonstrou a criação e efetivação do sistema local de controle interno e corrigiu as divergências nos dados do orçamento desse modo e restando pendências sanáveis sugerimos o seu julgamento como regular com ressalva com base no item 2 do artigo 51 da lei complementar 38 é o simples parecer com a palavra do nobre relator mesmo entendimento senhor presidente pela regularidade com ressalva pela notificação do atual presidente da Câmara de Assis Brasil para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que adote os procedimentos cabíveis para atender a legislação relativa a transparência pública e acesso a informação após pelo arquivamento eu voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhor mestre conselheiro Luciné conselheira Nalu Gouber com o relator senhor presidente a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.737 obrigado senhor presidente trato o presidente processo recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.146 plenário TCE de 2 de fevereiro de 2017 exarado nos autos do processo de 8.903 referente a prestação de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas COPE exercício de 2013 nos referidos autos o pleno decidiu por maioria nos seguintes termos 2.1 julgar irregular as contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas 2.2 aplicação ao gestor no valor de 7.100 uma multa no valor de 7.140 encaminhar o Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes em 8 de maio de 2017 o senhor Leonardo Néder de Fário Freire protocolou a petição de folha 02 a 07 com a documentação anexa de folha 08 a 61 a folha 62 a Secretaria das Ações certificou que o recurso de natureza tempestiva instado a se manifestar sobre a matéria a equipe da primeira IGCE emitiu relatório técnico de folha 77 a 83 em relação às inconsistências apontadas no balanço patrimonial caracterizada pela divergência dos valores entre as contas obras e instalações e aquisições de bens imóveis e o apurado na conta construção e aquisição de bens imóveis da demonstração das variações patrimoniais embora o recorrente tenha comprovado que a mesma foi sanada com o lançamento dos valores pendentes no balanço patrimonial e a equipe técnica considerou que tal fato não alterou o cometimento da falha no exercício de 2003 assim sendo a inspetoria sugere o movimento parcial do recurso Ministério Público Especial manifestou a folha 87 e 88 dos autos em pronunciamento está lá o seu entício o seu procurador Ana Helena Dias em Vê do Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de recurso de reconsideração tempestivo do senhor Leonardo Néder de Faro Freire então secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas em desfavor do acordo 10.146 que julgou como irregulares suas contas de gestão à frente da CEOP e o condenou a 7.140 reais em razão da ausência de disponibilidade financeira para a cobertura de despesas inscritas em restos a pagar análise técnica se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito constatou a existência de disponibilidade de caixa para viabilizar o pagamento passivo pelo que sugeriu seu provimento parcial reduzindo-se a multa para 3.570 presente recurso é tempestivo conforme a cestão de força 62 e foi interposto por parte legítima atendendo ao artigo 68 da lei orgânica da corte quanto ao mérito constata-se através da relação de empenhos emitida pelo sistema Safira que o saldo total de restos a pagar 732.846 reais e 62 centavos sendo que 26.691 e 42 se refere aos empenhos na fonte 100 17.431 e 50 centavos na fonte 200 e o restante na fonte 500 as fontes 100 e 200 estavam cobertas financeiramente por conta dos saltos disponíveis nos relatórios do exercício restando pendente de cobertura apenas os valores relativos à fonte 500 dessa forma o valor sem cobertura não era de 522.542 reais e 88 centavos conforme inicialmente apontado mais 688.723 reais e 90 centavos que pese isso analisando as peças do feito verifica-se que o órgão possuía disponibilidade para cobrir todas as despesas inscritas em restos a pagar como bem apontado pela área técnica os 688.000 723.900 de fato já havia sido creditada em conta corrente em dezembro de 2013 mas somente registrada em janeiro de 2014 em face de registro de lançamento contábil e disponibilização passada a COPE tendo em vista o encerramento do exercício assim considerando que o órgão possuía disponibilidade financeira para cobrir todas as despesas de restos a pagar temos que tal irregularidade restou sanada assim considerando que eu digo em relação a inconsistência apresentada no balanço patrimonial decorrente da divergência verificada entre o valor total mencionado nas contas obras e instalações e aquisições de bens imóveis e o valor informado na conta construção e aquisição de bens imóveis na DVP um montante de 1.133.303.48 embora a área técnica não tenha acatado os argumentos apresentados pela defesa constate-se através do relatório dos movimentos contábeis e manuais que os valores pendentes foram efetivamente lançados no balanço patrimonial sendo que o recorrente informou inclusive os números dos desempenhos dos valores e as datas dos lançamentos de cada um dos valores pendentes corrigindo a falha inicialmente apontada desse modo o Ministério Público de Contas pela procuradora Ana Helena opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu provimento reformando-se o acordo de 10.146 considerando regular com ressalva a prestação de contas em questão de responsabilidade do senhor Leonardo Néder de Faro Freire referente a 2013 da CEOP é o parecer senhor presidente senhor presidente mesmo entendimento vou direto ao voto voto pelo conhecimento presente de recursos de recursos de reconsideração por seu próprio e tempestivo e do mérito por seu provimento reformando-se o acordo 10.146 plenário TCE 1 para considerar com foco no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 regular com ressalva a prestação de conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas e Ops exercícios orçamentários financeiros de 2013 e responsabilidade do senhor Leonardo Nader de Faro Freire secretário de Estado da época valendo como ressalva falha apurada no balanço patrimonial conforme verificado as folhas 58 e 60 após pelo arquivamento é o voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheira com relator excelência com relator na unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos para o processo 21.873 eu estou como relator nesse processo trata-se da prestação de contas do fundo municipal de cultura referente ao exercício orçamentário financeiro 2015 fundo municipal de cultura do município de Rio Branco e responsável do senhor Rodrigo Cunha Fornec diretor presidente da época dos fatos a área técnica emitiu relatório preliminar folha 8 a 34 devidamente citados os responsáveis aproveitaram a oportunidade e apresentaram defesa em relatório conclusivo a área técnica considerou regular com ressalvas as contas do fundo pronunciamento ministerial folha 245 é o relatório senhor a palavra do novo procurador a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec como já dito e foi encaminhada tempestivamente a corte análise da segunda GCE constatou após a fase de contraditório situação de irregularidade com relação aos atos de gestão analisados a exceção da ausência de três prestações de contas de recursos concedidos a entidades particulares com base na lei municipal 1676 de 2007 apesar disso a instrução notícia que o gestor logrou comprovar o ajuizamento de ações de prestações de contas sem desfavor das entidades beneficiadas as quais encontram-se em tramitação nas varas primeira e segunda da fazenda pública do estado entre o exposto doutor João Isidro acompanha as conclusões da área técnica opinando pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a matéria com base no item segundo do artigo 51 da lei complementar 38 valendo como ressalva as pendências e determinação para que a origem adote as providências exigidas na lei municipal 1676 já citada de tudo dando ciência a este tribunal subpeno de responsabilidade é o parecer senhores o voto tem o mesmo entendimento ministerial e logo após as formandades de estilo pelo arquivamento dos altos eu voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto apoio o voto conselheiro Antônio Jorge Madeira acompanha o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o relator conselheira do Siné voto com vossa silêncio conselheira Nalu Gouveia acompanha o seu voto senhor presidente na unanimidade nos termos do conselheiro relator passamos agora para o processo 22.062 trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Segurança Pública referente ao exercício orçamentário financeiro e 2015 responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva secretário de Segurança Pública época dos fatos área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 250 a 273 citado devidamente citado o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa relatório complementar em relatório complementar a unidade técnica sugere ressalva das contas em razão primeiro da ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados e movimentação bancária não encaminhamento de documentos ou esclarecimento quanto a ausência de informações complementares presentes nas notas fiscais referentes ao contrato 58 2014 terceiro não encaminhamento de documentos e ou esclarecimento quanto a ausência de atesto na nota fiscal número 386.131 quarto não encaminhamento de documentos e ou esclarecimento quanto a ausência da publicação no diário oficial de quarto termo aditivo e ausência de demonstração de conta bancária específica para movimentação de recursos referentes ao convênio 24 barra 2012 pronunciamento ministerial as folhas 387 a 388 é um relatório senhores a palavra do nobre procurador análise da matéria constatou após a fase contraditória a regularidade dos atos de gestão analisados à exceção das seguintes socorrências número 1 inadequação do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária constante dos anexos da PCA da prestação de contas em razão da necessária intermediação do titular da Secretaria da Fazenda Estadual 2 divergência contra o número do convênio que está vinculado ao contrato 58 com a empresa Starmotos desde que as informações complementares das notas fiscais de folhas 80 a 91 registra o convênio 77 3561 com a ENAFRON enquanto a cláusula primeira do aludido termo faz referência a um convênio com a mesma entidade mas de outro número 3 ausência de atesto na nota fiscal 386.131 e 4 ausência de publicação no Diário Oficial do Estado de 4 termos aditivos ao convênio 24 de 2012 firmado com a Secretaria de Estado da Saúde bem como a ausência de demonstração da conta bancária específica para a movimentação dos recursos respectivos compulsão dos autos este Ministério Público entende que as irregularidades antes noticiadas não impedem a aprovação da presente matéria em razão de serem passíveis de saneamento embora reclamem providências no sentido de evitar reincidências é ante o exposto o doutor João Isidro comunga com as conclusões da área técnica opinando pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas sob exame nos termos da autorização do item 2º do artigo 51 da lei complementar 38 valendo as ressalvas como determinação para que a origem as corrija nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade é o parecer o voto senhor conselheiro senhoras conselheiras tem o mesmo entendimento do parecer ministerial e logo após a reformada de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência em função até de uma decisão anterior já nesta sessão um dos itens que foi apontado foi a ausência da autorização da prestação de contas para acesso à movimentação no anterior nós não aplicamos multa nem tivemos nenhum procedimento mas se nós deixarmos isso sem sem nenhuma ação nossa resolução passa a ter letra morta então entendendo que realmente o que tem na prestação de contas é passível de classificá-la como regular com ressalva porque é apenas a falta de uma de uma atestação da nota e uma publicação de um convênio que inclusive é dentro do próprio estado então não não justifica a irregularidade isso é perfeito mas para que nós mantenhamos essa exigência que a gente tem na nossa resolução da prestação de contas apesar de regular com ressalvas eu proporia a notificação ao gestor para que no prazo de 30 dias ele faça a complementação da instrução do processo dele com o encaminhamento do documento que ficou faltando e que a DAF possa acompanhar é como o voto eu incorporo nobre conselheiro a sua opinião acompanhe com o relator presidente com o relator na unidade nos termos do nosso voto passamos para o processo 23.492 trata-se de recurso de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Maurício Tessinari de Sousa presidente da Câmara Municipal de Capixaba em face da decisão contida no acordo 10.038 de 2016 plenário TCE exarado nos autos do processo 18.721 tomada de contas em face da não apresentação da prestação de contas do exercício de 2013 o acordo recorrido considerou irregular a prestação de contas e condenou o recorrente a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de 448.380 reais e 5 centavos e ainda o condenou ao pagamento de multa de 10% sobre o valor a ser devolvido no recurso sugestor apresenta documentos que comprovaria a regular aplicação dos recursos públicos a análise técnica folha 94 barra 103 concluiu pelo conhecimento do presente recurso propondo a reforma do acordo 10.038 barra 2016 plenário para ser ministerial a folha 108 e 109 e acompanhou em parte as conclusões da área técnica o relatório com a palavra o novo procurador recurso de reconsideração em torno do acórdão 10.038 que jogou as contas da Câmara Municipal do representante da Câmara Municipal e recorrente no exercício de capixaba de 2013 no qual determinou a devolução do valor total do orçamento e imputou multa acessória correspondente o responsável apresentou suas razões e justificativas as folhas 2 a 83 do anexo 1 subscritas em conjunto com o senhor Vidal Raimundo Vidal Rodrigues responsável pela contabilidade da Câmara Municipal no exercício o relatório técnico da 2º IGCE concluiu pela comprovação do orçamento executado constituindo a ocorrência de dano contudo manteve a proposta de regularidade das contas ratificando os apontamentos referência ao não envio dos dados em mídia à época e ausência do controle interno fatos já noticiados anteriormente incluindo no rol de irregularidades a contratação de servidores sem concurso público ou sem processo solicitatório pugnando pela aplicação da multa prevista nos itens 1º e 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte sanção extra não prevista no aresta em tela compulsão dos autos observa-se que a documentação presente mostra-se apta a análise da execução orçamentária financeira e patrimonial da origem no exercício de 2013 possibilitando a esta corte de contas o efetivo cumprimento do artigo 61 item 2º da carta estadual ante o exposto em consonância à recente decisão do pleno da corte nos autos 23.286 de 2016 a independência de publicação este ministério público opina pela anulação do acórdão 10.038 do plenário da corte e pela retomada do processo originário já apensa estes autos convistas a citação do responsável para que tome conhecimento dos novos fatos apurados e diga o que entender de fato de direito em sua defesa em atenção ao item 55 do artigo 5º da constituição aqui doutor João Isidro parece defender a possibilidade da reforma em prejuízo do 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 gestor embora que não tenha sido um prejuízo nesse caso porque ele iria devolver o orçamento inteiro mas aqui há um agravo não previsto ali de uma pena de multa o que seria uma novidade e sem que não se observe o legítimo direito seu de defesa então essa opinião ele defendendo a possibilidade de reformar seu império a bem do interesse público a bem da verdade material que preside em um processo de controle externo e é o entendimento excelência o voto pelo conhecimento do recurso de revisão para no mérito dali provimento como já citou o nosso procurador para anular o acordo 10.038 barra 2016 plenário a reabrir o processo 18.721 relativo a tomada de contas da Câmara Municipal de Capixaba no exercício de 2013 retomando a fase do contraditório em vista a citação do responsável para que tome conhecimento dos novos fatos apurados e caso queira que apresente defesa de acordo com o previsto no artigo previsto no inciso 15 do do artigo 15 da Constituição Federal após a forma da vestida pelo arquivamento usado até o voto do conselheiro com a palavra o nobre conselheiro relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio voltamos ao mesmo assunto mas diferente e eu quero aqui colocar o seguinte toda vez que aparecer uma informação nova na fase recursal nós anularmos um julgamento que já fizemos atrás nós não vamos conseguir terminar essa ação então assim eu quero colocar minha preocupação com relação a isso então nós temos uma sequência de informações e nós temos que evoluir e o fato de nós já termos julgado o que nós tínhamos não impede de nós reabrirmos de novo alguma atuação que nós não tínhamos então numa situação como essa vem a informação e vem a informação agora da contratação irregular que não estava anteriormente então o que é que eu sugiro que nós mantenhamos mantenha a irregularidade e abre uma tomada de contas em apartado para nós não temos porque o processo já tem um acordo e agora na fase recursal o processo já está inclusive transitado em julgado porque agora é um pedido de revisão não é nem um recurso de reconstrução esse processo está transitado em julgado e aí nós anulamos o processo e reabrimos ele todo novamente para começarmos tudo outra vez então este é meu receio este processo eu volto a dizer este acordo já transitou em julgado ele já passou inclusive o fase recursal e o que nós estamos propondo aqui uma anulação do acordo que transitou em julgado uma reabertura para estaca zero só porque agora chegou uma informação de uma contratação irregular então nesse sentido eu peço vênia e eu mantenho a irregularidade porque ele faz algumas situações que estão aqui e abro uma tomada de contas especial para verificação da contratação irregular de pessoal sem concurso público e sem licitação é por esse meu temor de a gente começar a reabrir processos que já estão inclusive transitados em julgado é como voto senhora conselheiro antônio cristal mesmo entendimento do conselheiro maneiro inclusive já no voto anterior conselheira do sinério excelência voto e acompanhando porque eu entendo que é perfeitamente possível e do ponto de vista processual mais justo com o gestor então nesse sentido na íntegra com vossa excelência conselheira na lugoveia com o relator por maioria nos termos do voto da relatoria vencido em parte conselheiro antônio cristal e antônio malheiro totalmente totalmente passamos agora para o processo 13.830 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia senhor presidente senhor procurador procurador doutor 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 Mário Sérgio senhores senhoras amigos Jairo e João Renato sejam sempre bem vindos cuida os autos da prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Feijó exercício de 2009 de responsabilidade dos senhores José Juarez Leitão dos Santos período de 1 de 1 de 2009 a 25 do 9 de 2009 Cláudio Braga Leite período de 25 do 9 de 2009 a 8 do 12 de 2009 Raimundo Ferreira Pinheiro 8 do 12 de 2009 a 31 de 12 de 2009 todos os ex-prefeitos do município de Feijó a referida prestação de contas é composta de dois volumes e dez anexos tendo sido enviado esse tribunal de forma tempestiva no dia 30 de março de 2010 conforme protocolo do TCE portanto de acordo com o artigo 23 parágrafo primeiro da Constituição Estadual para a emissão de parecer prévio julgamento das contas dos gestores responsáveis durante o exercício de 2009 conforme estabelece o artigo 31 parágrafo segundo da Constituição Federal de 88 artigo 23 parágrafo primeiro e artigo 61 inciso 10 11 da Constituição Estadual de 89 artigo 71 da Lei Complementar 38 de 93 e artigo 6 inciso 2 e 3 do Regimento Interno dessa Corte de Contas A análise técnica procedida nos autos pela DAF segundo EGCE constatou várias irregularidades e falhas O Ministério Público de Contas manifestou-se junto a este Tribunal de Contas por duas ocasiões com pronunciamento da lávra do procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza É o relatório seu presidente Com a palavra o nobre procurador trata-se de prestação de conta de representantes do Poder Executivo de Feijó em 2009 o primeiro José Juarez Leitão dos Santos de 1º de janeiro do exercício a 25 de 9 do senhor Cláudio Braga Leite de 25 de 9 a 8 de 12 do exercício e finalmente daquela data em diante menos de um mês o senhor Raimundo Ferreira Pinheiro a documentação foi apresentada no prazo da Constituição Estadual a análise da 2ª IGCE constatou inúmeras irregularidades motivadoras da reprovação da matéria citadas para o contraditório somente o senhor Cláudio Braga Leite aproveitou a oportunidade o primeiro relatório técnico complementar instruído a partir das razões de justificativas apresentadas pelo responsável antes citado concluiu que foram cenadas as ocorrências atinentes aos valores das despesas liquidadas quando comparadas com o montante empenhado da mesma forma foram esclarecidos os fatos concernentes aos despêndios com diárias empenhadas a pessoa jurídica exclusivamente aquelas empenhadas na gestão do senhor Cláudio Braga Leite e por fim restou confirmado o valor do ativo real líquido quando confrontados os dados do C.A.P.C. e do processo contudo a instrução manifestou-se pela manutenção das demais irregularidades a seguir elencadas número 1 infringência a resolução 62 pelo no encaminhamento de peças obrigatórias dois infringência à portaria conjunta STN SOF número 163 e 448 que conceitua e define os elementos de despesa em virtude da concessão de diários a pessoa jurídica no montante de R$ 55.190,76 relativos ao período de gestão dos senhores José Juarez Leitão dos Santos e Raimundo Ferreira Pinheiro 3 descumprimento ao artigo 37 item 21 e artigo 2 da lei 8666 pela contratação de serviços de fretamento de aeronaves sem licitação de um pouco mais de R$ 170 mil 4 déficit na execução orçamentária da ordem de R$ 3.359.332,67 5 saldo do exercício anterior divergente do apresentado no balanço financeiro inconsistência que reflete na análise da presente prestação contaminando-a com informações imprecisas 6 valor apurado nos estratos bancários enviados R$ 872.365,80 não confere com o saldo financeiro do anexo 13 no valor de mais de R$ 2 milhões um destaque ainda para ausência de conciliações 7 saldo da conta de bens móveis sem confirmação em virtude da discordância entre o valor demonstrado no balanço patrimonial quando comparadas as variações ocorridas no exercício constante da DVP e as informações relativas a 2008 resultando em diferença de R$ 18.880 8 ausência de evidenciação do ativo e passivo compensado 9 omissão de registro da dívida fundada especialmente relativa a débitos previdenciários no montante de R$ 1.309.973 e 12 centavos até abril de 2010 número 10 saldo patrimonial não confirmado em razão das ocorrências relacionadas ao saldo financeiro e contas do ativo e passivo permanente número 11 descumprimento ao artigo 212 da constituição pela aplicação somente de 22,47% da base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino 12 descumprimento ao mínimo do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério alcançando-se somente 56,73% da base de cálculo 13 ausência de envio da lei que fixou o subsídio dos agentes políticos e dos demonstrativos de pagamentos 14 excessos de despesa com o pessoal atingindo-se 56,80% da receita corrente líquida em descumprimento à letra B da linha do inciso terceiro digo do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal e finalmente resultado primário deficitário em 2.078.523,87 quando comparado com a meta superavitária prevista de 70 mil reais como ressalvas a análise apontou a terceirização de serviços contábeis divergências nos dados do relatório resumido de execução orçamentária e balanço patrimonial ausência da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde além de falhas de natureza contábil e técnica em virtude da omissão de registros relativos ao almoxarifado obras e a reclatação de dívida ativa por fim sugeriu a irregularidade das contas imputando-se débitos aos responsáveis de forma solidária sem prejuízo das multas previstas nos artigos 88 e 89 item segundo ambos da lei complementar 38 na sequência este Ministério Público emitiu o pronunciamento sugerindo a complementação da instrução a fim de individualizar as responsabilidades de acordo com o período de cada gestão considerando os danos noticiados relativos ao saldo financeiro e bens permanentes além de graves infringências às normas legais pelo não cumprimento de limites constitucionais legais atendendo a sua licitação o nobre relator despachou a DAFO que se manifestou através do relatório complementar de folhas 317 e 328 concluindo que em relação ao saldo financeiro não comprovado apesar de existirem nos estratos bancários nos autos revelando um montante de 872.365 reais e 80 centavos esse valor não foi considerado para fins de comprovação em razão da ausência de conciliações portanto a instrução pugnou pela devolução total do valor do saldo financeiro do anexo 13 no montante de 2.065.848 reais e 15 centavos quanto ao responsável pela devolução a área técnica discorre acerca da impossibilidade de se fazer uma divisão entre os três gestores tendo em vista a ausência de um critério uniforme e também de meios no processo que evidenciem os valores movimentados nos períodos de cada gestão complementa que todos ordenaram despesas portanto passíveis de praticar qualquer conduta contrária ao interesse público finaliza ressaltando a inércia do senhor Cláudio Braga Leite e Raimundo Ferreira Pinheiro que não efetuaram a conferência da situação patrimonial financeira e orçamentária do município no momento em que assumiram a fim de que em caso de constatação de irregularidade os órgãos competentes fossem notificados assim atribui ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores não comprovados do saldo de 2009 em razão digo de ter sido gestor em atividade no encerramento do exercício cabendo a ele a responsabilidade pela apresentação dos extratos bancários e conciliações sob os mesmos argumentos dessa área técnica imputa também ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro a responsabilidade pela devolução dos valores não comprovados na conta de bens móveis da ordem de 18.880 reais quanto ao não atendimento aos limites constitucionais e legais relativos à educação inclusive Fundeb e despesas com pessoal a instrução sustenta que a apuração é anual apesar das verificações ao longo do exercício quando são analisados os relatórios da lei de responsabilidade fiscal que em ambos os casos demandam apenas alertas aos gestores em casos de inconformidades levanta ainda a questão sobre as oscilações nas receitas e despesas no decorrer do ano demonstrando através de uma comparação uma variação de 158% entre o melhor e o pior mês de arrecadação da origem de 2009 em vista disso um pouquinho mais de paciência ponderam que a individualização das responsabilidades fica prejudicada pela oscilação da base de cálculo receita e o nível de execução das despesas que poderia resultar em conclusões equivocadas portanto considerando o desrespeito aos percentuais constitucionais ilegais apurados no final do exercício a instrução considera a responsabilidade solidária dos três gestores com isso passíveis de imputação de multa com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da curso o relatório traz ainda um quadro com a consolidação dos valores passíveis de devolução por cada gestor contemplando além do saldo financeiro e saldo da conta de bens móveis os valores empurrinados a título de diárias e fretamento de aeronaves por fim ratifica as demais conclusões do relatório anterior quanto à irregularidade das contas abertura de tomada de contas para apurar a legalidade conformidade dos valores pagos a título de subsídios dos agentes políticos encaminhamento ao ministério público em razão das contratações sem licitação encerrada a instrução processual os autos foram encaminhados ao ministério público de contas ocasião em que foi apresentado o pronunciamento de folhas 333 a 338 no sentido da irregularidade da matéria com devolução de valores aplicação de multa abertura de tomada de contas especial e remessa de cópia dos autos ao ministério público estadual para a adoção de medidas que entender cabíveis em 29 de 8 de 2016 porém os gestores José Juarez Leitão do Santos e Cláudio Bragaleite juntaram os autos a petição de folhas 343 a 352 com anexos objetivando esclarecer as irregularidades apontadas pela área técnica em homenagem ao contraditório e ampla defesa que os documentos foram devolvidos a DAF para análise na oportunidade a unidade técnica acolheu parcialmente as novas justificativas excluindo a inconsistência apurada no item 2 sobre concessão de diários a pessoas jurídicas além disso o relatório complementar indica que o gestor apresentou estratos bancários suficientes a comprovar uma disponibilidade financeira ao final do exercício de 2009 no valor de quase 3 milhões razão pela qual sugeriu a aplicação de multa em virtude da ausência de registro contábil de 881 mil 557 reais e 17 centavos conforme análise os autos retornaram ao Ministério Público em 11 de 11 de 2016 as conclusões da área técnica este parqueiro continua se manifestando contrário em relação a responsabilização individual do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro pela devolução dos valores não comprovados da conta bens móveis se a área técnica não dispõe de elementos nos autos para individualizar a responsabilidade os valores não comprovados deverão ser ressacidos de forma solidária pelos três gestores que estiveram à frente da Prefeitura de Feijó em 2009 no que diz respeito ao saldo financeiro para o exercício seguinte os novos documentos apresentados pelos gestores comprovaram a disponibilidade financeira no final do exercício no valor de 2.947.405 reais e 32 centavos no entanto a ausência de registro contábil de 881 mil 557 reais e 17 centavos caracteriza grave infração à norma regulamentar de natureza contábil desejando a aplicação da multa prevista no item 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 em relação aos valores despendidos com fretamento de aeronaves a devolução dos valores não é razoável pois não houve evidenciação de que os serviços não foram prestados contudo é imprescindível a responsabilização daqueles que contrataram tais serviços sem licitação quanto aos demais valores impugnados o ressarcimento deverá ocorrer na medida das responsabilidades segregadas no curso do relatório da análise técnica ante o exposto o colega Sérgio Cunha opina pela emissão de parecer considerando irregular a matéria com base nas letras B e C do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da corte por analogia pela condenação dos responsáveis solidariamente ao ressarcimento de 18.880 reais nos termos do artigo 54 da mesma lei aplicação de multa com base no artigo 88 da multe citada da lei orgânica da corte em face do relatado no item B ou na letra B e aplicação de multa a sanção com base no item 2º do artigo 89 em face das graves infringências das normas legais relatadas ao longo deste pronunciamento pela abertura de tomada de conta especial ou pela determinação de abertura com base no parágrafo 1º do artigo 44 da lei orgânica da corte para a averiguação dos valores pagos a dívida de subsídios aos secretários municipais de planejamento de educação e obras via ação e urbanismo naquele exercício e remessa do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual em face do noticiado no item 3 deste parecer é a conclusão com a palavra a nobre relatora obrigado senhor presidente é uma prestação de contas longa foram no período de 2009 três gestores então a relação é grande de falhas e irregularidades foi lida totalmente pelo Ministério Público de Contas eu deixo de pedir a devolução porque existe já decisão nessa corte de conta considerando que o prazo máximo para a organização do patrimônio público dos entes seria até 31 de dezembro de 2013 somado aí deixamos de aplicar a multa por ter sido alcançada o Instituto da Prescrição Quinquenal então vou direto ao voto emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo do município de Feijó a Acre referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2009 pelas ocorrências acima de escrita de responsabilidade dos senhores José Juarez Leitão dos Santos aqui está o período Cláudio Braga Leite também discriminado período e Raimundo Ferreira Pinheiro 2 emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão do município de Feijó a Acre referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2009 fundamentada no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 3893 de responsabilidade dos senhores José Juarez Leitão dos Santos Cláudio Braga Leite e Raimundo Ferreira Pinheiro prefeitos à época notificação para atual prefeito do município de Feijó para que tome as devidas providências para superar as irregularidades apuradas para as próximas edições da matéria da ciência aos senhores José Juarez Leitão dos Santos e Raimundo Cláudio Braga Leite e Raimundo Ferreira Pinheiro prefeitos à época para tomar conhecimento dessa decisão da ciência ao Conselho Municipal do Fundeb pela não aplicação do mínimo de 60% na remuneração dos professores do magistério encaminhamento para ser prévio acompanhado de cópia dos autos à Câmara Municipal de Feijó para seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto acompanho o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora o conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente com a relatora senhor presidente na unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra obrigada obrigada senhor presidente fui dos autos da prestação de conta da Secretaria de Estado e Esporte do Acre Secretaria a Sé exercício de 2011 de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana tendo o senhor Rui Moreno de Araújo responsável pela contabilidade da Sé a documentação foi protocolada nesse tribunal mediante ofício número 275 no dia 2 de maio de 2012 assinada pelo senhor Daniel Queiroz de Santana secretário a época dentro do prazo estabelecido na resolução meia 2 de 2008 análise técnica técnica preliminar precedida pela DAF primeiro IGCE folha 254 275 apurou o resultado aqui colocado que será lido todos as ocorrências pelo Ministério Público de Contas o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se por duas ocasiões as folhas 349 352 566 564 567 pronunciamento da palavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório seu presidente a palavra o nobre procurador tratos de prestação de contas do representante da secretaria do estado de educação e esporte de 2011 senhor Daniel Queiroz de Santana apresentada tempestivamente a corte após análise técnica conclusiva e o pronunciamento do Ministério Público anterior ambos concluindo pela irregularidade da matéria imputação de débito e multa responsável foram apresentadas duas novas petições com o objetivo de esclarecer as inadequações apontadas ao analisar os documentos a área técnica manteve apenas as seguintes irregularidades letra A ausência de registro de movimentação da conta almoxarifado dos demonstrativos conforme portaria STN 664 de 2010 letra B divergência entre o valor efetivamente liquidado apresentado na relação de empenhos do sistema Safira da ordem de R$ 3.593.320,60 letra C pagamento de despesas anterior à celebração do convênio conforme nota fiscal 0269 um valor de R$ 1.925 referente ao pagamento estaria realizada em 6 de 6 de 2011 sendo que o convênio 7 de 2011 foi assinado um pouco mais de dois meses depois infringindo-se o artigo 8º item 5 da instrução normativa STN número 1 de 97 letra D infringência cláusula nona do termo de convênio número 11 de 2011 que aos artigos 8º e 21 parágrafos segundo da citada instrução resultando em dano ao erário de R$ 555 de R$ 30 letra F falha na fiscalização e acompanhamento da execução do convênio 7 de 2011 não atendendo ao disposto na cláusula terceira inciso primeiro a linha B do referido convênio com os novos documentos juntados aos autos o gestor conseguiu esclarecer substanciais inconsistências contábeis encontradas nas contas sob exame a divergência entre o valor apresentado na conta construção e aquisição de bens imóveis do DVP e o valor demonstrado no relatório de liquidação de empenhos do sistema Safira assim como a divergência entre os valores apresentados no demonstrativo de obras e os discriminados na relação de liquidação de empenhos do sistema Safira ocorreram em virtude de o sistema separar as informações para evidenciar as despesas do orçamento corrente e as despesas extraorçamentárias essa mesma observação vale para esclarecer a divergência encontrada nos elementos de despesas 3.3 90.30 0.00 e 3.3 0.90 0.3200 do anexo 2 que juntos totalizam 21.067.749 reais e 17 centavos enquanto a relação de liquidação de empenhos extraída do sistema Safira referência a esses elementos indica outro valor gerando uma diferença de 721.262 reais e 45 centavos o gestor responsável também aproveitou a oportunidade para apresentar o resumo de movimentação mensal do almoxarifado sanando a ausência de inventário de movimentação mensal e estoque de almoxarifado que impedia a análise patrimonial do órgão em contrapartida a área técnica apurou que o saldo final do resumo de movimentação mensal de almoxarifado não foi contabilizado na conta almoxarifado do balanço patrimonial reforçando a conclusão de que a unidade não fez os registros devidos de movimentação na referida conta a respeito das irregularidades apuradas nos convênios celebrados o gestor apresentou os documentos de forças 415 a 429 nos quais os recibos e notas fiscais estão identificados como pertinente convênio igualmente esclareceu que o valor não executado do convênio 7 358 reais e 52 centavos foi devolvido conforme comprovantes sendo que a diferença observada entre a nota fiscal 498.338 e o contra-cheque compensado de 76 reais e 20 centavos compõem o montante restituído ao erário portanto em uma análise geral dos novos documentos conclui-se que o gestor esclareceu substanciais inconsistências contábeis encontradas nas contas mas permaneceram as demais irregularidades indicadas no relatório inicial e no pronunciamento anterior deste MPC portanto opina-se através da procuradora Nelena pela emissão de acordo considerando irregular a presente matéria sob fundamento nas alíneas B e C do inciso III do artigo 51 da lei complementar 38 pela condenação do senhor Daniel Queiroz de Santana secretário à época devolver aos corpos do Tesouro Estadual 2.480 reais 30 centavos sendo 1.925 referente ao pagamento de despesas anteriores à celebração do convênio 7 e 555 e 30 relativa ao pagamento de despesas anteriores à celebração do convênio 11 todos de 2011 pela aplicação de multa acessória ao mesmo gestor com base no artigo 88 da mesma lei orgânica e além de multa sanção com base no item segundo do artigo 89 por graves infringências às normas alegais e quinto pela aplicação de multa sanção aos senhores Rui Moreno de Araújo e Gilson Morão Gomes dosada critério de plenário em razão das inconsistências contábeis constatadas a teor do item segundo do artigo 89 da mesma lei orgânica é o parecer com a palavra nobre relatora obrigado senhor presidente com base no que foi apurado pela DAF primeira agência de tudo que consta nos autos escreva abaixo a seguinte propriedade em relação a em relação à inexistência da conta almoxarifada da demonstração das variações patrimoniais o gestor enviou notas explicativas justificando acerca da inconsistência b divergência entre os valores apresentados na conta aquisição de bens móveis e os valores apresentados do elemento de despesa equipamento material permanente no anexo 2 na relação de pagamento do safira c ausência de inventário de movimentação mensal e estoque no almoxarifado pretanto deve-se levar em consideração marco temporal de 31 de 12 de 2013 prazo eixo para organizar e atualizar o inventário do ente público considerando que a prestação de conta refere ao exercício de 2011 considerada pela primeira IGCE a irregularidade no pagamento com recurso dos convênios 07-2011 e 011-2011 no valor de 1.925 e 555 e 30 respectivamente em desacordo com a instrução normativa número 01 do tesouro nacional de 97 gerando importância passiva de devolução da ordem de 2.480 e 30 no entanto sem imputar o gestor a devolução do valor acima apurado uma vez que os objetos do referido convênio foram devidamente cumpridos somado a isso valores considerados de pequena monta não acarretando prejuízo ao erário recomenda-se por parte do gestor concedente de recursos públicos meios de convênio que fiscalize o executor de forma efetiva para que não venha ocorrer tais falhas na execução dos mesmos em face do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3896 considerando regular com ressalva a prestação de conta da secretaria de estado de educação e esporte do acto responsabilidade sou Daniel queiroz de santana secretário da época pela notificação do atual secretário da secretaria de estado de educação e esporte do acto para tomar a ciência dessa decisão e do apurado pela dafo a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persiste de tudo dando ciência a esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal pela cientificação ao governador do estado do acro e ao presidente da assembleia legislativa do acro para tomar conhecimento dessa decisão é como voto após as formalidades de estilo pelo acrevamento dos autos em votação com a palavra do conselheiro José Augusto por favor conselheiro Antônio Jorge Maleiro excelência nessa mesma linha e elogiando inclusive o voto da nobre relatora pois sim no movimento de 233 milhões eu só consigo encontrar um erro num convênio de 1925 reais e num outro de 555 reais e 30 centavos eu tenho que dar um elogio a esse gestor acho que a DAFO na sua análise ele só entrou nos convênios não entrou no relatório da despesa mas se nada está apontado é porque tudo está correto então nesse sentido e ainda a falha na movimentação do almoxarifado lembro que em 2011 o sistema do estado não acompanhava a movimentação do almoxarifado que hoje já vem por dentro da contabilidade então era uma falha que era do sistema então nesse sentido acompanho o voto na íntegra da nova relatora julgando regular com ressalva as contas conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente com a relatora senhor presidente não mandado nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra obrigado senhor presidente cuida um salto da prestação de conta da secretaria de estado de habitação de interesse social se abre exercício 2011 de responsabilidade senhor governar camargo filho secretário de estado da secretaria de estado de habitação de interesse social a referida prestação de conta é composta de dois volumes tendo-se deviada esse tribunal de conta de forma tempestiva no dia 30 de abril de 2012 conforme protocolo do TCE portanto de acordo com o artigo 71 inciso 2 da constituição federal de 88 com o artigo 61 inciso 2 da constituição estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e o artigo 6 inciso 3 do regimento interno análise técnica procedida nos autos pela DAF 1º e GCE constatou falhas e irregularidades que serão aqui abordadas o ministério público de contas manifestou-se junto a esse tribunal de contas as folhas 440 e 442 com pronunciamento da lava da procuradora doutora Ana Helena de Azenvedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador a prestação de contas do representante da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social de 2011 senhor Polvenar Camargo Filho foi encaminhada tempestivamente a corte pelo seu sucessor o relatório preliminar constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades divergência de 71 mil 67 reais e 65 centavos entre a conta almoxarifada do balanço patrimonial e o relatório de liquidação do sistema Safira ausência do relatório de inventário geral do exercício bem como do relatório de depreciação sintético realização de aditivo de valor no contrato 14 em percentual superior ao permitido divergência entre o valor informado no demonstrativo das obras contratadas concluídas em andamento e paralisadas no exercício e os valores apresentados no relatório de liquidação do sistema Safira para as despesas liquidadas e despesas pagas bem como do montante de 43 milhões 46 mil 266 reais 91 centavos apresentado no demonstrativo das variações patrimoniais e não envio das publicações dos decretos de nomeação indicação do responsável pelo mocharifado bem como do decreto de nomeação do secretário com efeito foram citados para a defesa o gestor e a senhora Débora Antônio Santos Simão contadora que aproveitaram a oportunidade análise efetuada após o contraditório constatou que os argumentos apresentados pela defesa sanaram as irregularidades inicialmente apuradas permanecendo entretanto a falha pelo não envio da publicação do decreto de nomeação indicação do responsável pelo mocharifado bem como a divergência entre o valor informado no demonstrativo das obras contratadas concluídas em andamento e paralisadas no exercício e os valores do sistema safira para as despesas liquidadas e pagas e no demonstrativo das variações patrimoniais pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva verifica-se que a divergência de 71 mil 67 centavos digo reais 65 centavos apurada entre o saldo do ativo do balanço patrimonial na conta mocharifado e o relatório de liquidação do sistema safira foi esclarecida de fato restou constatado através do sistema de gestão de recursos públicos a existência de falhas formais nos procedimentos contábeis da unidade sobretudo em decorrência da ausência de contabilização de alguns valores no exercício que resultou na diferença hora apontada em que pese isso em 2012 foram realizadas as devidas correções contábeis conforme se depreende dos documentos acostados quanto aos relatórios de inventário geral do exercício de depreciação sintético constata-se que os documentos apresentados pela defesa além de confirmarem o saldo da conta bens móveis do balanço patrimonial de um pouco mais de um milhão atenderam as exigências da resolução 62 sanando as falhas inicialmente apontadas em relação ao contrato 14 cujo objeto era a prestação de serviços auxiliares de supervisão técnica fiscalização de gerenciamento de obras públicas verifica-se que o mesmo sofreu um aditivo em 25 de abril do ano daquele ano tendo como objetivo tão somente a prorrogação de prazo em mais três meses e a inclusão da fonte 500 na dotação orçamentária do referido contrato dessa forma constata-se que não houve alteração do valor contratual mas sim de prazo que ocorreu de acordo com a lei de licitações não havendo nenhuma irregularidade nesse ponto por outro lado no que se refere ao rol dos responsáveis em que pese a defesa ter encaminhado cópia do decreto 28 comprovando a nomeação do senhor Valvenar Camargo Filho para o cargo de secretário da pasta deixou-se de indicar o responsável pelo almoxarifado descumprindo parcialmente as exigências do item segundo do anexo segundo da resolução 62 vigente à época além disso a divergência entre o valor informado no demonstrativo das obras contratadas concluídas em andamento e paralisadas no exercício dos valores do relatório de liquidação do sistema Safira para as despesas liquidadas e as despesas pagas bem como o montante de 43.046.266,91 apresentado no demonstrativo das variações patrimoniais foi esclarecido em parte o demonstrativo complementar costado aos autos acumulou um montante de 11.399.337,27 que somado ao valor de 35,620,893,77 do demonstrativo inicial totalizam um pouco mais de 47 milhões o qual diminuído do valor pago em obras apresentam ainda uma divergência de 1.465.833,75 ademais a defesa não justificou a divergência entre o valor liquidado de mais de 50 milhões e o montante lançado na DVP de um pouquinho mais de 43 milhões embora a análise tenha considerado que a portaria STN 548 de 2015 estabeleceu o prazo de até 31 de dezembro de 2018 para os estados apresentarem os registros contábeis patrimoniais de mensuração e evidenciação dos bens imóveis ressaltamos que sua ausência configura falta grave em frente ao artigo 95 da lei 4.320 e que o prazo concedido na citada aportaria de respeito à mensuração dos imóveis nos moldes ali especificados para fins de consolidação das contas nacionais sob a mesma base conceitual no entanto por se tratar de 2011 período este de adaptação sugerimos considerar esta falha como ressalva ante o exposto considerando a ausência de dano horário o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da matéria com base no item 2 do artigo 51 da lei complementar 38 valendo as ressalvas como determinação para a correção cabível sob pena de responsabilidade assina a doutora Ana Helena é o parecer sua palavra nobre relator que é o mesmo meu voto senhor presidente e só continuo que é da ciência ao senhor vou ver na Camargo Filho secretária época da secretaria de estado de habitação de interesse social para tomar conhecimento dessa decisão da ciência governador do estado e assembleia legislativa do estado para tomar conhecimento dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo equipamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Maleiro silêncio nessa mesma linha há uma movimentação de 50 milhões 518 mil em obras mas a da AFA a instrução não tece nenhuma palavra sobre essa execução então se subentende que está perfeito então nessa linha acompanha na íntegra o voto da nova relatora silêncio conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente com a relatora senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra senhor presidente eu vou é um pedido de revisão da prefeitura municipal de Epitácio Holândia o responsável o senhor João Sebastião Flores da Silva na verdade ouviu um equívoco porque ele nem era não foi citado não era o responsável à época o ministério público de contas na figura do procurador doutor João Zílio de Nelo Melo Neto pronunciou-se as folhas 1719 é o relatório com a palavra o nobre procurador trata-se recurso de reconsideração da palavra do senhor João Sebastião Flores da Silva atual prefeito de Epitácio Holândia contra o acórdão 961 da Câmara da segunda Câmara em razão da intempestividade da medida a presidência da corte determinou o seu registro como pedido de revisão que instruído apurou-se que as informações contábeis financeiras e patrimoniais da prefeitura de Epitácio Holândia referência ao terceiro bimestre de 2016 só foram encaminhadas em 24 de março deste ano embora o prazo legal tenha esperado em 30 de julho de 2016 razão disso a área técnica pugnou pela improcedência do pedido verifica-se que o acórdão em questão condenou o senhor André Luiz Pereira sempre feito à época ao pagamento de 3.570 reais de título de multa sanção e determinou sua notificação para que cumprisse os prazos da resolução 87 nas próximas edições da matéria inadvertidamente a secretaria das sessões também notificou o senhor João Sebastião Flores da Silva interpôs a presente medida assim necessário abordar inicialmente em sede de preliminar que o autor do pedido em questão não é titular de interesse nem de legitimidade para manejar a presente ação observa-se primeiramente que o autor protocolizou recurso de reconsideração de forma intempestiva o fato que ensejaria o seu não conhecimento na forma do item primeiro do artigo 161 do regimento interno do tribunal apesar disso a demanda foi registrada e autuada como pedido de revisão em verdade em decorrência do atual sistema processual as ações estão sujeitas a dois tipos de juízo o da admissibilidade e de mérito o juízo de mérito só deve ser feito após o juízo de admissibilidade assim embora todo cidadão brasileiro tenha o direito constitucional de ação tal direito deve ser exercido nos limites fixados em lei dentre os quais os previstos no artigo 17 do código de processo civil de aplicação subsidiária nos termos da disposição do artigo 172 do regimento interno local que diz ou do código civil artigo 17 para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade interesse se traduz no binômio necessidade barra utilidade assim o recurso é necessário quando a parte não dispuser de outro meio processual para modificar a decisão guerreada é útil quando a nova decisão que se pleiteia tiver a capacidade de corrigir o eventual prejuízo jurídico sofrido pela parte legitimidade e recursal é obtida com a resposta da seguinte indagação quem pode recorrer no código de processo civil em vigor a resposta está no artigo 996 que diz o recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado e pelo ministério público como parte ou como fiscal da ordem jurídica observa-se que no presente caso o autor não foi parte no processo recorrido nem se enquadra como terceiro interessado pois a decisão não lhe impôs nenhuma obrigação desse modo possui a concluir que o autor não tem interesse nem legitimidade para manejar o presente pedido razões pelas quais pugnamos pelo não conhecimento da presente revisão sendo esse o entendimento prosseguimos ainda em sede de preliminar arguindo que o pedido em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 70 que estabelece número 1 erro de cálculo nas contas segundo em demonstração financeira inexata e tal eu vou parar por aqui em verdade da leitura atenta da exordial verifica-se que o autor se limitou a arguir que não era o gestor responsável à época assim não há que se falar em erronea identificação ou individualização do responsável desde que o acordo no guerreado não faz qualquer menção ao senhor João Sebastião que fosse da Silva atual prefeito de Habitatio Holândia e autor da presente revisional assim impugnamos pelo não conhecimento da presente revisão por não se enquadrar como já dito em nenhuma das hipóteses do artigo 70 da lei orgânica da Corte também não sendo esse o entendimento o Ministério Público de Contas opina no mérito pelo não provimento do pedido ante a já apurada omissão do senhor André Luiz Pereira sem e que ficou inércio no encaminhamento a este tribunal das informações contábeis exigidas pela resolução 87 desse modo mantém-se em tóton em tóton o aresto recorrido ao parecer concluído uma palavra nobre relator obrigada senhor presidente então contudo voto não conheceu o presente pedido de revisão por ausência de interesse e legitimidade de acordo com o artigo 17 do código de processo civil com o artigo 172 do regimento interno do TCE Acre e por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar 38 notificar os senhores João Sebastião Flores da Silva atual prefeito municipal de Epitácio Holândia e o senhor André Luiz Pereira a sempre é feita a época do apurado dessa decisão após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto com o ponho e o conselheiro voto com a nobre relatora com a nobre relatora com a nobre relatora com a relatora com a nobre relatora com a nobre relatora com a nobre relatora nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 18.090 obrigada senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 212 de 2013 emitida em 16 de outubro de 2013 pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFCO com o objetivo de analisar a documentação referente a concorrência número 124 de 2011 que resultou no contrato 11.211 063A firmado entre o Estado do Acco intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Depasa e a empresa MAV Construtora Limitada escrita no CNPJ aqui colocado vencedora do certame cujo objeto é a contratação da empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Mariana no município de Rio Branco Acre no valor de 2.604.509 reais e 20 centavos sob a responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto diretor-presidente do Depasa a ordem de serviço número 22 para o início das obras foi emitida em 13 de dezembro de 2011 no entanto a empresa contratada foi autorizada a paralisar o serviço reiniciando somente no dia 9 de abril de 2012 quando da ordem de reinício o registro e a atuação do processo hora analisada deu 118 de outubro de 2013 e o resultado da análise no dia 16 de maio de 2014 resultado esse contido no relatório técnico 218 a 220 o termo de recebimento provisório da obra data de 11 de novembro de 2013 o Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça opina em seu parecer ministerial as folhas 316 a 321 dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador fiscaliza-se o contrato 11 de 2011 ponto 063 letra A firmado dentro da Pasa e empresa Mave Construtora sobre obras de infraestrutura no bairro Mariana nessa cidade contemplando serviços de pavimentação drenagem rede de abastecimento de água e de esgoto área técnica em síntese apontou as seguintes irregularidades número 1 falhas na elaboração do projeto básico o que demandou a necessidade de 6 termos aditivos 2 não houve solicitação formal por parte da contratada para a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato em nenhum dos termos aditivos assinados 3 não foi apresentada apresentado à equipe de auditoria o sétimo termo aditivo e o oitavo possui data de publicação posterior à data de recebimento provisório da obra 4 execução de parte dos serviços em desacordo com as normas técnicas apresentando qualidade e quantidade inferiores ao contratado 5 não apresentação da licença ambiental referente ao local de implantação e operação da estação de tratamento de esgoto pelo Depasa a estação foi construída a menos de 25 metros do Igarapé Batista localizada dentro da área de preservação permanente por falta de drenagem água que escorre pela rua Paraíso e entra na área da estação de tratamento danificando o muro dos fundos e abrindo um buraco a estação quando da visita técnica encontrava-se abandonada como mato por toda a área de instalação regularmente citados o senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretor do Depasa e o senhor Ari da Silveira Júnior fiscal da obra apenas este último apresentou justificativas verifica-se que as falhas que levaram a necessidade de termos aditivos para a prorrogação do contrato de conclusão da obra foram as seguintes o planejamento não levou em conta os períodos das chuvas tendo esse evento embasado os aditivos 1, 2, 3, 4 e 6 para o segundo termo aditivo consta como justificativa a necessidade de desapropriação do terreno destinado à execução da obra para a instalação da estação de tratamento de esgoto sem previsão inicial no projeto no projeto no quinto termo elaboração do projeto de engenharia computou na poligonal de atuação a rua Rua Bom Pastor havendo a necessidade de complementação do passeio público nas ruas Liberdade, Macau e Avenida Recanto Verde de construção de moreta de condensão na execução das calçadas da base de concreto armado para assentamento da estação de tratamento de esgoto e de rampas para acessibilidade de veículos em algumas residências e ocorrência de diferença nos quantitativos previstos na planilha orçamentária para implantação dos sistemas de coleta de esgoto abastecimento de água e drenagem que ocasionou um acréscimo contratual de R$ 301.258,92 ou seja 11,57% acima do valor pactuado em relação ao quinto termo aditivo a DAFO ressalta ainda que embora o acréscimo esteja dentro da margem legal ou seja 25% de alteração a mudança decorreu de falha na elaboração do projeto básico declaradas pelo próprio fiscal da administração pública quando da apresentação de sua justificativa quanto ao item 4 acima quando da visita em loco os dias 24 e 25 de 3 de 2014 a DAFO constatou a existência de falhas de pavimentação sarjetas deterioradas em vários trechos devido a má execução e em muitos locais confundindo com o pavimento meios fios danificados interrompidos ao longo da via os passeios públicos executados verificou-se deterioração rápida do serviço conservação precária e calçadas de baixa qualidade quanto aos meios fios em vários trechos ao longo da extensão das ruas mesmo após pouco tempo de sua execução esses se apresentaram danificados em função da baixa resistência do concreto com o qual foram executados enquanto os serviços de sarjeta foram realizados em todas as ruas sem observar as normas técnicas da ABNT devendo ser refeitos em sua totalidade em sua totalidade digo os dois lados da via a DAFO informa ainda que das 11 ruas previstas para serem contempladas pelo contrato com sinalização vertical foram identificadas placas de sinalização incluindo postes de ferro galvanizado apenas em 3 ruas Recanto Verde Alegre e Travessa Macau e mesmo assim não é possível afirmar que as placas eram novas ou seja que foram colocadas em virtude do contrato por fim quanto a este item destaca a área técnica que o pavimento foi projetado para a vida útil mínima de 10 anos para tráfego leve e médio sendo que em virtude das deteriorações apresentadas concluiu-se que dos 13.326 metros quadrados de serviços de pavimentação executados 8.841 metros quadrados deverão ser refeitos tendo em vista que antes mesmo do recebimento definitivo da obra já apresentavam defeitos por má execução má execução em relação ao item 5 a equipe técnica afirma que a estação de tratamento de esgoto não cumpre com a finalidade para a qual foi construída ficando claro que o sistema não está funcionando adequadamente ante os problemas mencionados a DAF instruiu o processo com farto acervo fotográfico nas condições das vias quando da visita de campo não há nos autos qualquer manifestação do Depaz sobre notificação da empresa contratada para a correção das falhas detectadas entre o exposto opina-se através de Sérgio Cunha pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados com aplicação de multa aos senhores Gil do César Rocha Pinto ex-diretor-presidente do Depaz e Ari da Silveira Júnior fiscal da obra com fulcro no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte por culpa invigilando ante a falta de fiscalização que exitou em má qualidade dos serviços contratados segundo pela aplicação de multa ao senhor Gil do César Rocha Pinto multa por grave infringência à norma legal com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte pelas falhas na elaboração do projeto básico e pela realização de obra de construção de tratamento de esgoto sem as licenças ambientais devidas e em despeito à legislação ambiental vigente pela notificação do atual gestor do Depaz para acionar a empresa executora Mave Construção Limitada para correção das falhas apontadas sob pena de responsabilidade de tudo sendo cientificado este tribunal pela comunicação ao IMAC e ao Ministério Público Estadual contra a instalação da estação de tratamento de esgoto no bairro Mariana sem o licenciamento ambiental devido e dentro de área de preservação permanente é o parecido a palavra ao nobre relator obrigada senhor presidente trata os autos da análise de inspeção especial para verificação da concorrência número 124 e contrato 11.211 063 afirmado dentro do departamento estadual de pavimentação e saneamento de paz e a empresa MAV construtora limitada escrita no CNPJ aqui colocada vencedora do certame temos com objeto a execução da obra de infraestrutura no bairro Mariana no município de Rio Branco a inspeção foi autuada e registrada por solicitação da diretoria da DAF no dia 16 de outubro de 2013 por meio da CI 212 2013 detectou as seguintes falhas no decorrer dessa inspeção falhas na elaboração do projeto básico permitiu a edição de termo aditivo sem as devidas justificativas não foi juntado ao processo o sétimo aditivo e o oitavo o sétimo termo aditivo e o oitavo termo aditivo possui data de publicação em 17 de outubro de 2013 posterior a data de recebimento provisório da obra foi detectado pela inspeção e execução de parte do serviço em desacordo com as normas técnicas afetando a qualidade e a quantidade de forma inferior contratada por fim na apresentação da licença ambiental referente ao local de implantação conclui-se a ausência de fiscalização do gestor de mais órgãos de fiscalização somada a falta de planejamento levando em conta as condições da região como período chuvoso amazônico aumento do tráfico dentre outros fatores é uma constância e ainda a ausência de fiscalização por parte do contratante e falha na execução do objeto pactuado pelo contratado dentro das normas estabelecidas na legislação quanto a apuração de prejuízo horário o valor chega a menos de 8% do total contratado da obra não prejudicando o uso pela comunidade dos espaços construídos assim sendo o voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentado no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 3893 o resultado da inspeção referente a execução do contrato 1120 11 063A firmado com Depaz e a empresa MAV construtora limitada tem como objeto execução da obra de infraestrutura do bairro Mariano localizada no município de Rio Branco tendo como responsável o senhor Gil César Rocha Pinto notificação do atual diretor presidente Depaz para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF que observe Doravante cumprimento dos artigos 66, 67, 69, 73 inciso 1 a linha A e B e 76 da lei federal 8666 nas contratações futuras por parte do Depaz inclusive acionando a empresa contratada executora da obra para as ocorrências das falhas apuradas sob pena de ser responsabilizada em caso de reincidência e de tudo comunicando essa corte de conta dar conhecimento dessa decisão o senhor Gil César Rocha Pinto diretor do Depaz à época dar conhecimento dessa decisão ao governador presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre após a formação da destino pelo aconhimento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto compõe o conselheiro Antônio Jorge Maleiro excelência é um processo referente a um programa que não era colocado como programa o de ruas do povo e este é um outro bairro e é o bairro Mariana e foi destinado dinheiro e recursos para execução de 13 quilômetros no bairro Mariana e foi pago mas a sociedade não recebeu o serviço tanto que o relatório e a área técnica apontam que dos 13 quilômetros oito tem que ser refeitos e depois apontam os outros defeitos e aqui eu queria pedir vênia para a nobre relatora e também para o doutor Parquet que só aplicou multa para dizer que houve prejuízo houve dano erário que a DAF corretamente e de forma correta através de fotos estima e define na folha 309 que é de 200 mil 102 reais e 29 centavos o prejuízo causado por essa obra à sociedade e aqui eu não quero dizer que nós temos que sair punindo o gestor não mas a situação tem que ser colocada assim ou se refaz a obra ou se devolve o dinheiro porque o prejuízo está contabilizado está anotado foi corretamente colocado houve a citação e entendo que a defesa teria que ser assim já refizemos o serviço porque se nós não aplicarmos multa ou até só aplicarmos a multa a sociedade não vai ver esse serviço então nessa linha com a de vida vênia eu queria acompanhar o entendimento da DAFO e considerar irregular a execução do contrato e ainda penar o senhor Gil de o senhor Francisco Ari que era o fiscal da obra a devolução de 200 mil 102 reais e 29 centavos quantificados a folha 309 com a multa de 10% prevista no artigo 88 da lei 38 é como voto senhora como voto o conselheiro Antônio Cristóvão eu acompanho o entendimento do ministério público conselheira do Siné excelência perdão se é com entendimento do ministério público é com multa então vossa excelência tem que atribuir multa de 7 mil 7 mil 740 conselheira do Siné com a relatora senhor presidente por maioria nos termos do voto a conselheira relatora vencido é conselheiro Malheiro conselheiro Malheiro conselheiro Cristóvão suspendemos a sessão por 5 minutos reabrimos os trabalhos com a palavra a conselheira Ana Lugovê obrigada senhor presidente senhor presidente com relação a votação anterior eu queria refazer só uma situação aqui no meu voto quando eu digo que é pedido para que a obra seja refeita para correções das falhas apuradas eu queria colocar em 180 dias colocar um prazo e comprovação junto a este tribunal pois não conselheira 180 dias como já foi votada ao entendimento dos nobres conselheiros prosseguimos para o processo já votou já ela só altera a concordância do bom aí o conselheiro Malheiro mantém só ela muda então três e a decisão também tem tem coerência que é de de ser refeito só que não tinha um prazo então a nova relatora votou 180 dias continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 22.308 pois não só um esclarecimento aqui ao ministério público por gentileza esse refazimento será a custa da empresa uma determinação sim diz que sem que acionar provavelmente vai ter um processo administrativo mas em 180 dias tem que ser refeito ok obrigado excelência desculpe pois não senhor procurador bem trata-se de processo aberto em face da tomada de conta especial referente aos convênios 02 de 2012 firmado com educandário Santa Margarida e 04 de 2013 pactuado com a fundação assistencial Betel aberta em cumprimento ao acordo 9.351 2015 plenado TCA com o objetivo de apurar a regularidade ou não da aplicação dos recursos descentralizados por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social SEDES cuja prestação de conta refere ao exercício de 2013 a referida tomada de conta especial foi instituída pela SEDES por meio aqui colocado no dia 27 de junho de 2016 contendo dois volumes e seis anexos o Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto opina em seu parecer ministerial dos autos é o relatório senhor presidente a palavra do nobre procurador traços de processo de inspeção para fim de análise da tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em cumprimento a determinação do Acordo 9351 de 2015 do Plenário da Corte o procedimento em dela objetivou a apuração de possíveis irregularidades no âmbito dos convênios dois de 2012 e quatro de 2013 celebrados pela origem com o educandário Santa Margarida e Fundação Assistencial Betel respectivamente as inconsistências iniciais foram abordadas no curso da instrução do processo 18956 sobre prestação de contas da pasta do exercício de 2013 da análise da documentação preliminar a primeira GCE quantificou um dano de 134.101 reais e 30 centavos sobre responsabilidade dos convenientes e dos secretários de Estado senhor Antônio Torres Gabriel Maia Gelpik atual secretário das sedes conforme discriminação a folha 118 regularmente citados os gestores se pronunciaram contudo os responsáveis pelas instituições beneficiárias dos recursos não aproveitaram a oportunidade a instrução realizada a partir dos documentos relacionados inclusive o relatório final da tomada de contas concluiu inicialmente pela ausência de responsabilidade do então secretário senhor Gabriel Maia Gelpik considerando que o gestor assumiu a pasta somente no ano de 2015 os convênios de apuração pela tomada de contas se encerraram em 2014 restando confirmado que o gestor em tela tomou todas as providências cabíveis a instauração execução e finalização do procedimento em causa da mesma forma quase a totalidade das impropriedades levantadas no âmbito do convênio 2 celebrado com a educandaria de Santa Margarida foram esclarecidas nesta oportunidade exceção das violações aos incisos 15 16 e 17 do artigo 26 do decreto estadual 30 e 24 em razão da ausência de cláusulas essenciais no respectivo termo de convênio contudo quanto ao convênio 4 celebrado com a fundação Betel a área técnica com base nas conclusões da comissão de tomada de contas de especial confirmou as seguintes irregularidades número 1 falha na execução do plano de trabalho visto que o documento não mencionava capacidade técnica e gerencial da proponente para execução do objeto pactuado em violação ao artigo 16 do citado decreto estadual 2 ocorrência de despesas com multa por atraso no pagamento de encargos sociais e da guia de recolhimento da contribuição sindical urbano totalizando 982 reais 86 centavos em violação ao item 7 do artigo 35 do citado decreto 3 pagamentos de encargos sociais anteriores à vigência do convênio de 7.286 reais e 31 centavos 4 pagamentos a prestadores de serviços fora da vigência do convênio no total de 10.403 reais e 83 centavos 5 ocorrências de contrapartida não especificada no contrato e 6 cobranças de tarifas bancárias na conta do convênio no valor de 1.370 reais e 80 centavos tudo em discrepância da citada normativa em vista disso a área técnica propôs o julgamento da presente tomada de contas como irregular com a ocorrência de dano no horário apurado em 20.043 reais e 80 centavos sob a responsabilidade solidária dos senhores Antônio Torres e Flávio Felipe Cunha o primeiro secretário da SEDES e o segundo presidente da Fundação Betel sem prejuízo da aplicação das multas dos artigos 88 e 89 itens primeiro e segundo da lei complementar 38 e a inabilitação da conveniente nos termos do item 3 do artigo 6 e artigo 52 parágrafo segundo ambos do decreto estadual 3024 de 2011 antes exposto considerando todo o apurado pela origem pela própria origem através da tomada de contas especial e posteriormente em fase de segunda etapa ou na etapa desse tribunal ratificado pela área técnica esse MPC opina seria a fase externa da tomada de contas primeiro pela irregularidade dos atos de gestão concernentes ao convênio 4 celebrado entre a secretaria em questão e a fundação assistencial e educacional Betel com fundamento nas letras B e C do item 3 do artigo 51 da lei orgânica da curso pela condenação solidária dos senhores Antônio Torres e Flávio Felipe da Cunha um agente público e um agente particular a devolução aos cofres públicos de 20.043 reais e 80 centavos relativos às multas em cargos sociais tarifas bancárias e pagamentos de prestadores de serviços efetuados fora da vigência do convênio 4 em violação a disposições do decreto estadual 30.024 pela condenação dos responsáveis à multa acessória com base no 88 da mesma lei orgânica pela condenação à multa à sanção dos responsáveis em razão das ocorrências destacadas no curso configurar graves infringências nos termos dos itens 2º e 3º do artigo 89 5 pela permanência da inscrição de inadimplemento do aludido instrumento de convênio com o CIGECOM através digo até que se verifique a recomposição integral do dano acima quantificado com vistas a restringir novas transferências de recursos a fundação mencionada e finalmente pela notificação do atual presidente do educandário Santa Margarida acerca das inconsistências no termo de convênio número 2 que apresentam violações às disposições do artigo 26 do decreto estadual 30.024 a fim de que em outras oportunidades tais falhas não se registram registrem é o parecer uma palavra nobre reatória eu vou direto a questão do contrato do convênio 04 porque o convênio 02 ele não tem problema ele é regular com o educandário Santa Margarida com relação ao convênio 04 2013 firmado com a SEDES e a Fundação Assistencial Educacional Betel de responsabilidade do senhor Antônio Torres secretário no período da execução do referido termo de convênio e como executou o senhor Flávio Felipe da Cunha presidente da fundação à época após o direito de defesa foi procurado um valor um novo valor de 19.954,60 despesa distribuída da seguinte forma 1.370 de tarifas bancárias 7.222,26 pagamento de encargo fora da vigência 957,71 multa de encargo dentro do período de vigência do convênio e 10.483,83 de pagamento de prestadores de serviço entretanto é importante observar que o executor cumpriu o objeto pactuado alcançando os objetivos propostos no projeto conforme relatório de cumprimento do objeto e relatório fotográfico com relação a cobrança de taxa bancária e de convênio mesmo proibido a cobrança as instituições financeiras cobram e muitas vezes a entidade não tem recurso para repor portanto não deve ser penalizado quanto ao pagamento aos prestadores de serviço em cargos sociais por atraso foram dispensas ligadas ao objeto pactuado mesmo fora da vigência do convênio portanto não deve-se considerar dano ao erário somando-se ainda o grande alcance social dos efeitos do projeto executado diante do exposto voto pela emissão de acordo considerando regular fundamentado no artigo 51 inciso 1 da lei complementar 38 o resultado da tomada de contas pessoal referente à execução do convênio 02 que é o do educandário santa margarida que é o firmado com a secretaria de estado de desenvolvimento social que é o concedente o educandário santa margarida executor de responsabilidade do senhor antônio torres secretário e a senhora maria rita pereira batista presidente respectivamente emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentado no artigo 51 inciso 2 o resultado da tomada de contas especial referente à execução do convênio 04 2013 pactuado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social concedente a fundação assistencial e educacional betel de responsabilidade do senhor antônio torres secretário e o senhor flávio felipe da cunha presidente respectivamente notificação atual secretário de estado de desenvolvimento social para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela dar número IGCE que observe doravante cumprimento do decreto 3.024 2011 particularmente no que diz respeito à descentralização de recursos públicos por meio de instrumento de convênio e outros termos de cooperação sob pena de responsabilidade em caso de reincidência notificação do atual presidente da fundação assistencial e educacional obteu para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela primeira IGCE da adotar e cumprir as orientações contidas no decreto 3.024 particularmente no que se diz respeito às obrigações do executor do convênio sob pena de ser responsabilizado da ciência dar conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre após esse formalidade de estilo pelo aclamamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho a nobre relatora com relação ao primeiro convênio que foi perfeitamente regularizado mas com relação ao segundo convênio eu tenho o mesmo entendimento do doutor Parquet porque até poderia ter sido solucionado mas há pagamentos fora do convênio com relação aos encargos inclusive serviços também fora do escopo do convênio então o meu entendimento é o mesmo do doutor Parquet no segundo onde sai a responsabilidade do senhor Gabriel Maia mas se entra a responsabilidade do senhor Antônio Torres e Flávio Cunha então a devolução desses recursos que foram feitos pagamentos fora do escopo do convênio como vota senhora senhor presidente só uma questão mesmo só para de conhecimento e no voto eu fiz questão bem de colocar que tiveram esses pagamentos são pagamentos de 1.377 957 mas tranquilo eu até entendo vossa excelência a minha ideia era ir por aí mas houve pagamento de encargos da instituição de 7.286 que estão inclusive referentes a período anterior à vigência do convênio e prestação de serviços também para a entidade mas fora do escopo do convênio de 10.403 83 então esses dois aqui que acabou pesando na minha decisão mas eu entendo vossa excelência e também entendo e assim e respeito até porque também está bem embasada a vossa a vossa proposta de voto pronto conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheira do Siné senhor presidente eu também voto com o mesmo entendimento exarado pelo Ministério Público pelo conselheiro Antônio Maleiro pela devolução pela devolução por maioria não empatou do voto da nobre é o conselheiro 3 a 2 ah tá correto por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencido em parte a conselheira Dulce conselheiro Antônio Jorge Maleiro continua com a palavra a conselheira Nalu Gouveia senhor por fim é um um último processo é da prefeitura municipal do Bujari já houve já resolveu essa situação foi uma denúncia e o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita pelo seu procurador doutor João de Melo Neto pronunciou-se a folha 96 é o relatório com a palavra o nosso procurador trata-se de apuração de supostas irregularidades verificadas em processo seletivo simplificado da prefeitura de Bujari para a contratação temporária de profissionais de saúde conforme a edital número 1 de 20 de março deste ano consistente em convocação de candidata que não preencheu os requisitos previstos no edital para o cargo que concorria o processo foi instaurado a partir de denúncia apresentada à ouvidoria da corte pela senhora Maria Luciana Maia Bessa que noticiou que a prefeitura municipal de Bujari não teria observado a legislação aplicável e o edital do certame ao convocar para assumir uma das vagas previstas para técnico de enfermagem candidata que não havia apresentado no ato de inscrição conforme o item 4 do edital o seu registro no conselho regional de classe instrui a denúncia da documentação de folhas 3 a 21 devidamente notificada pela DAF a prefeitura de Bujari manifestou-se as folhas 27 a 89 reconhecendo em síntese que a candidata convocada efetivamente deixou de apresentar no ato de inscrição o registro no conselho de classe para o exercício da função de técnico de enfermagem em contrariedade ao disposto no edital do certame por essa razão a candidata foi desclassificada do processo seletivo conforme item 6 da convocação 2 publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de 6 deste ano desse modo em sede de análise técnica a segunda GCA opinou pelo arquivamento feito ante o exposto considerando-se o saneamento da irregularidade pela prefeitura municipal opina-se pelo arquivamento do feito sugerindo-se ademais que se proceda ao controle concomitante dos atos praticados pela prefeitura de Bujari no âmbito do referido seletivo a fim de coibir eventuais irregularidades futuras é o parecer do procurador João Isidro com a palavra a nobre relator que foi resolvido então voto pelo recebimento e arquivamento da inspeção para apuração de possível irregularidade no processo seletivo simplificado na prefeitura municipal de Bujari em fase do saneamento da irregularidade em relação a convocação da senhora Eneida Segóbia Furtado notificar o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do município de Bujari e comunicar a senhora Maria Luciana Maia Besso apurada dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto acompanha a relatora Antônio Jorge Maleira acompanha o voto Cristóvão com a relatora conselheira do Sine com a relatora senhor presidente não na unidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador eu queria só dar um bom dia aos presentes da sessão e registrar que hoje 5 de outubro é aniversário de 29 anos da constituição da república uma constituição que concentra demais poderes na união mas de qualquer maneira fez uma novidade no federalismo que foi botar mais um nível com a autonomia que foram os municípios eu acho que hoje se sente a necessidade de um de uma repartição mais justa em face das competências de cada ente mas é de se louvar 29 anos de licença de uma constituição republicana democrática e social é o meu registro semana que vem dia 12 é justo feriado nacional não tem sessão não tem sessão e não será antecipada nem adiada então registro por força de que não haverá uma outra oportunidade para isso o aniversário do meu colega João Isidro acontecer no dia 12 justamente de outubro feriado da semana que vem dia das crianças né é só excelência muito obrigado com a palavra o conselheiro José Augusto excelência só dar bom dia boa tarde já para todos um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheira também assim na mesma linha cumprimentar todos todos que nos acompanharam apenas com relação a constituição eu queria rapidamente dizer que quando eu entrei para fazer o curso de direito na universidade em 86 nós achávamos a constituição de 64 velha que estava com 22 anos e esta aqui agora também está precisando apesar de ter muitos avanços também precisamos novamente de refazer alguns procedimentos para ajustar os rumos queria cumprimentar também o procurador João Isidro e nada mais a comunicar a senhora conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente do mesmo sentido já também falado pelo novo procurador e o conselheiro Antônio Malheira sobre a constituição federal e ontem assistindo um programa na televisão do senador Cristóvão Buar que ele dizia isso mesmo sobre a constituição que o conselheiro Malheira e falou além disso ainda mais uma constituição só de direitos não tem deveres então foi uma constituição pós ditadura militar que queria sair dali e só deu direitos deveres quase nada então temos que reformá-lo já dito pelo próprio senador Cristóvão Buarque cumprimentar a todos também o aniversário dia 12 e dia 1º de outubro agora nós tivemos o aniversário do nosso irmão corregedor Antônio Malheiros essa figura ímpar maravilhosa que nós todos aqui temos esse sentimento com ele de uma pessoa maravilhosa que continua essa pessoa meu irmãozinho querido que continua essa pessoa maravilhosa que você é conselheira do Siné bem seu presidente cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio cumprimentar todos que aqui estão e também registrar o aniversário do doutor João Isidro dia 12 e reafirmar o conselheiro Malheiro aquele que nós fizemos na sessão passada ele não estava porque cumpriu uma agenda a pedido da presidência do tribunal mas fizemos o registro mas aqui queremos novamente conselheiro Malheiro falar da nossa gratidão a Deus pela sua presença pelos seus ensinamentos e lhe desejar muita saúde muita paz juntamente aos seus familiares registrar também a data da constituição porque é importantíssima uma constituição que realmente trouxe grandes benefícios para a sociedade e que precisa já certamente receber já as suas correções nada mais senhor presidente apenas um bom dia a todos conselheira Nalu Gouveia eu quero fazer um protesto porque eu fico por último e quando chega já está todo mundo assim muito cansado já está então eu quero deixar meu protesto aí mas brincadeira vai falar brincadeira partes eu quero só também fazer menção a nossa constituição e também dizer dos aniversariantes tanto o João que a gente gosta muito de trabalhar com ele mas assim a gente tem um carinho muito especial também é pelo Malheiro Malheiro é uma pessoa queridíssima disponível e é do só tem esse defeito é do direito mas é um é uma pessoa que é é o professor nato é aquele realmente é o professor é aquele que doa o seu conhecimento doa de graça doa com vontade e isso é muito querido puxou a mãe então isso é bacana parabéns o nobre procurador quer falar rapidamente eu queria só resgatar que passou em branco a felicitação ao professor Malheiro mas fizemos isso semana passada excelência na sua ausência mas agora na presença queremos dizer-lhes dizer-lhes da nossa satisfação dessa convivência e do reconhecimento da sua atuação no tribunal do seu ativismo aqui em prova das causas do controle externo e parabenizá-lo que o senhor tenha muita saúde muitos anos de vida e muitas bênçãos entre seus familiares também tá bem era só isso para que não passe em branco embora o registro já tenha sido feito na semana passada excelência eu só queria então já não registrar aqui o meu agradecimento já tinha visto no youtube a sessão passada então queria aqui apenas registrar e agradecer todas as palavras são palavras amigas de vocês que eu tenho também junto do peito então obrigado a todos obrigado a presidência já fez o parabenizou o nosso conselheiro malheiro e também queremos estender esse mesmo sentimento ao nosso procurador João Isido e da mesma forma a presidência ressalta o aniversário da nossa constituição de 88 ela ela espelha ali como diz o Cristóvão Buarque Cristóvão senador Cristóvão ela é é Guarque mesmo ela é um um varal que pendura interesses daqueles que estão mobilizados na democracia mas os excluídos quando ficaram ficaram dentro dos interesses nacionais nos momentos de crise são os primeiros a serem excluídos novamente é um sinal de que não temos muita maturidade ainda política para fazer uma constituinte que demore séculos que seja secular há um debate eu acho que nacional de que ainda não tivemos conflitos duros como teve os Estados Unidos a Revolução Francesa dali resultou interesses maiores mais profundo foi no como se fala lá na raiz da sociedade americana e europeia nós ainda não fomos nos quintais do país então a constituinte para ser bem profunda ela precisa realmente representar todos os interesses esperamos que a democracia é o maior período democrático também possa amadurecer mais encerramos encerrada a votação convocamos outra sessão e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto